Declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o botão de comando, registrar a presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Vou suspender essa reunião por tempo determinado até chegar o nosso querido deputado Raul Belém. Para tanto, aperte o comando, registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos dos incêndios rurais no agronegócio do Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passamos a terceira parte da reunião de comissão. A primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal, número 107, de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por esta Casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Passamos aos convidados da reunião. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa aqui conosco o doutor João Ricardo Albanês, representando o nosso secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, doutor Tales Almeida. Seja muito bem-vindo, doutor Albanês. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Sempre um prazer tê-lo conosco. Convidamos também a senhora Bianca Landau Braille, chefe do Departamento Estadual de Investigações de Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil de Minas Gerais, representando a doutora Letícia Batista Gambojes, chefe da Polícia do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, doutora Bianca. Seja muito bem-vinda. Cumprimentamos e convidamos para tomar assento aqui à mesa a senhora Mariana Pereira Ramos, gerente de sustentabilidade do sistema FAENG, representando o nosso presidente, Antônio Pitangui de Salvo, que preside a nossa querida Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Obrigado, querida, pela presença. Agradeço a todos da FAENG que estão presentes aqui nessa audiência pública conosco. Quero aqui também convidar, para fazer parte da mesa, e agradecer pela presença o Milton Flávio Nunes, que é o gerente do Departamento Técnico da EMATER, representando o nosso diretor-presidente, o Otávio. Seja bem-vindo, Milton. Muito obrigado pela presença da nossa querida EMATER. Cumprimento e convido também para se assentar à mesa conosco o presidente da CIAMIG, que é a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, nosso amigo Mário Campos. Mário, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui na nossa reunião. Quero aproveitar e cumprimentar aqui todos os produtores, todos os representantes, trabalhadores do setor sucroenergético de Minas Gerais, que se fazem presente aqui na nossa audiência pública. Muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos. Quero aqui convidar também o senhor Manuel Mário de Souza Barros, presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, a nossa querida Alagro. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado. Eu gostaria de convidar para fazer, para se assentar à mesa e agradecendo também a presença aqui representando o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana da região de Campo Florido, o senhor Ademir Ferreira de Melo Júnior, o Renato Aparecido Roque, que é o representante jurídico da Associação dos Fornecedores de Cana da região de Campo Florido, da Cana Campo. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado pela presença. Eu passo também a mencionar aqui outros convidados que estão presentes conosco. Infelizmente, a nossa mesa é pequena para poder acolher todo mundo, mas pode ter certeza que, durante a nossa reunião e o desenrolar aqui, todos terão direito à fala, nós queremos ouvir todo mundo. Esse é um momento importante para nós debatermos esse tema tão importante dessa audiência pública. Eu quero aqui cumprimentar e agradecer pela presença o meu amigo Carlos Márcio Guapo, que é o presidente da Comissão de Cana, da FAENG, e dos Sindicatos Produtores Rurais de Campo Florido. E, na pessoa do Márcio Guapo, eu quero convidar todos, eu quero cumprimentar todos os presidentes de sindicatos rurais que estão presentes conosco aqui nessa audiência pública e agradecer a todos que se deslocaram de outras regiões para poder estar presente conosco. Quero aqui cumprimentar também o senhor Risto Kruchaski, gerente da Stoy Project. Essa é uma empresa que está presente conosco aqui e terá o seu momento para a fala. E é um tema muito interessante em relação à questão de... Como é que eu posso dizer? São chuvas, escassez da chuva, ele, então, é semeadura de chuva? Semeadura de chuva. Esse é o termo correto. Semeadura de chuva. Nós todos estamos precisando muito da chuva. Com certeza, é um tema que chama muito a atenção. Já lemos a respeito, temos acompanhado alguns países que têm utilizado e é de todo o interesse da nossa comissão, do Estado de Minas Gerais, poder ouvi-los e buscarmos alternativa para a escassez de chuva e para a estiagem. Seja muito bem-vindo. durante a nossa audiência, Nós iremos estar mencionando alguns outros convidados que estão presentes conosco aqui. Eu quero, de uma forma geral, agradecer a todos pela presença e dizer que se trata de um tema extremamente importante para ser tratado neste momento. Sabemos que, todos os anos, nós enfrentamos esse tipo de problema, sobretudo nessas épocas de seca. Nós estamos passando um momento de uma seca severa. Agora estamos vivendo algo que eu acho que não tínhamos passado, por tamanho estrago através dos incêndios, como nesse ano. Então, nós não podemos, de maneira alguma, nos isentar de discutir esse tema, buscarmos soluções, discutirmos sobre a questão da capacidade do Estado de poder dar esse atendimento. Eu tenho certeza que os nossos produtores estão todos prontos para poder ser, já são, e ampliar ainda mais a parceria, porque são os maiores prejudicados desses incêndios, que, na maior parte, são incêndios criminosos, que têm acontecido no nosso Estado, têm acontecido no Estado de São Paulo, têm acontecido em Goiás, têm acontecido nos Mato Grosso, têm acontecido no Estado do Amazonas, têm acontecido em muitos lugares. e, primeiramente, a gente queria deixar muito claro que o produtor rural é vítima de tudo o que está acontecendo. O produtor rural é o grande prejudicado de tudo o que está acontecendo em relação a esses incêndios, que têm a sua produção comprometida. E nós vamos falar aqui, são muitos hectares de cana, de pastagens, de outras culturas que foram completamente destruídos pelo fogo. E isso leva tempo para recuperar, leva dinheiro para se recuperar. Então, eu acredito que é momento para nós discutirmos, inclusive, a questão de financiamentos. Nós que sabemos que muitos têm acesso ao plano safra, não sabemos a questão do seguro do plano safra. Nós vamos estar discutindo sobre isso aqui também, qual é o tipo de cobertura do plano safra. Discutir também sobre a questão de aumentar a carência para o pagamento daqueles que foram afetados. Certamente, a agroindústria vai sofrer com isso também. O ano que vem, esse ano já está sofrendo, porque, como nós estamos perdendo insumos, nós estamos perdendo cana, estamos perdendo café, tem região que está perdendo até café, no sul de Minas, café sendo queimado. Com certeza, isso vai afetar a nossa agroindústria, e o Estado irá produzir menos etanol, produzir menos açúcar. Isso acaba que envolve diretamente a questão da empregabilidade no nosso Estado também. Então, temos muitas coisas importantes a serem debatidas, mas vamos prosseguir com a nossa reunião. Eu queria perguntar, primeiro, cumprimentar meu amigo e irmão aqui, deputado doutor Maurício, que é membro efetivo dessa comissão, um grande deputado, atuante, defensor do nosso agro, do nosso produtor rural. Doutor Maurício, o senhor gostaria de fazer as suas considerações iniciais? Passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Agradeço ao presidente Raul Belém, realmente o mentor aqui do agronegócio, da nossa Assembleia. Eu sou muito preparado. Quero, inicialmente, Raul Belém, dizer que, por sorte, por coincidência, nós temos alguém aqui que vai trazer chuva para nós, o homem faz chover. Então, é o Christoph, é o Christoph Kluschack. Está junto com o cônsul aqui da Bulgária. Ele é búlgaro, então, ele trabalha em vários países, inclusive na Argentina, já visitou várias partes do Brasil, inclusive pessoas do nosso governo aqui, o coronel Guedes e outros, já visitaram a Bulgária, onde ele tem exército de trabalho maior. Então, ele consegue, às vezes, quebrar as chuvas de granizo, quando acontece muito lá, porque estragaria as lavouras. E para nós, o que interessa para nós, não é tanto a chuva de granizo, é fazer chover. Então, ele promove a semeadura de chuva. Então, em um raio, por exemplo, de 300 mil hectares, ele usa mais ou menos 300 quilos de produtos químicos, sódio, potássio, prata. E essa pulverização faz com que chova. Isso ele pode provar, com o trabalho dele em vários países. Ele está aqui hoje para fazer uma fala para nós rápida, de cinco minutos, trouxe o seu intérprete, porque senão nós não entenderíamos. E ele, então, eu quero depois apresentá-lo ao pessoal da CEAPA, da FAENG, para que ele converse com o pessoal do governo. Eu acho que é interessante em termos do governo de Minas. Porque, em um período de escassez de chuva como esse, regiões de queimadas. Então, seria interessante provocar algumas chuvas. Resolveria o problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Então, daqui a pouco, nós vamos passar a palavra para o Cristo, que é o nosso bulgo aí, que, coincidentemente, chegou aqui a meia hora, pouco antes da reunião, e está vindo aqui meio que de improviso. Mais uma pessoa preparada na área vai falar conosco como que ele resolve para trazer chuva para nós. Como se diz, ele faz chover. Isso é um momento muito importante para Minas Gerais e para o Brasil. Nós estamos, obviamente, sofrendo com esse calor intenso, muito tempo sem chuva, muitos incêndios, deputado Raul, são incêndios que não são criminosos. Então, se nesse calor intenso, esse sol apino, muito tempo sem chover, se tem lá um pedaço de vidro, um pedaço de metal lá no pasto, ou na lavoura, com esse calor, ele emite fagulhas de fogo e começa o fogo espontaneamente. Muito comum isso, inclusive. Então, nós temos que ficar de olho nessa parte e também ficar de olho na parte criminosa, que nós sabemos, temos, inclusive, filmes de pessoas que colocam fogo na lavoura, na pastagem, está prejudicando terrivelmente a agricultura, o agronegócio, inclusive o preço lá para o consumidor, porque se queima a lavoura, diminui o produto, o alimento. Se diminui o alimento, a lei da oferta procura, aumenta o preço. E também as pastagens que são queimadas, o nosso agricultor, o pecuarista, ele então tem que investir na recuperação da pastagem. Ele tem que comprar mais ração, milho, soja. Então, encarece o custo. Então, vai encarecer o preço da carne, o preço do leite. Então, tudo vai refletir lá no consumidor final. Ele vai ter dificuldade com o aumento de preços lá no supermercado. Então, essas queimadas realmente estão no sul de Minas. Nós tivemos várias queimadas, lavouras de café totalmente queimadas e outras lavouras e pastagens. Nós tivemos em Jacutingo uma queimada que durou três dias, não conseguiam debelar. Então, foram milhares de hectares queimados. E em Serrania, semana passada, uma queimada também muito extensa. Inclusive, eu procurei o corpo de bombeiros de Pouso Alé, e o Coronel Viana foi muito bacana, me atendeu prontamente. Ele me disse, olha, existem duas frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros, lá atuando, lá em Serrania. Se Deus quiser, dentro de 24 horas vai debelar o fogo. E, graças a Deus, assim ocorreu. Mas, no tempo nosso, mais antigo, as queimadas eram debeladas com os aceiros. Antigamente, não tinha trator, era aceiro de inchada. fazia-se aquele mutirão no bairro, o pessoal acerando, capinando, e conseguia interromper o avanço do fogo. Hoje, graças a Deus, nós temos o maquinário, todo mundo tem seu trator lá na roça. Inclusive, na minha fazenda, já me dizia, e o meu empregado. A estrada, a rodovia, passa dentro da fazenda. Então, alguém joga um cigarro, um toco de cigarro, vai incendiar tudo. Já aconteceu lá. Então, pedi para deixar o telefone de pelo menos 10 vizinhos. Todos são amigos, vizinhos são nossos parceiros, tem tratores. Você avisa imediatamente, de um por um, para os tratores virem fazendo o aceiro. É a maneira mais correta. Corpo de Bombeiros não dá conta. Corpo de Bombeiros tem que atender a cidade. Não dá conta de atender todos os incêndios que estão acontecendo. Incêndios, quando tem uma pastagem com uma cega muito alta, ou uma lavoura de cana, a labareda é 10 metros, às vezes até mais 15 metros de altura. Então, com aquele ramo lá na roça, com o aceiro, não resolve. É precisaria do corpo de bombeiro, em alguns casos. Mas o que nós temos combatido mais são com aceiros. Geralmente, os tratores hoje vêm com a grade. Aquela grade faz um risco de três, quatro metros. É longe, às vezes, de onde está queimando. É a maneira mais correta de conseguirmos debelar o fogo. E, por último, eu queria dizer que realmente o tempo não está ajudando. São cinco meses sem chuva, um sol muito forte. Então, nós não conseguimos evitar. Mesmo que os criminosos, a polícia civil, a polícia militar, têm que agir com rigor. Agir com rigor, prendendo as pessoas, para evitar que outras pessoas tomem a mesma iniciativa. Mas, em muitos casos, o fogo é espontâneo. Como eu disse aqui, um vidro, um metal, ele esquenta tanto que solta fagulhas e começa o fogo ali espontaneamente. Então, o que nós temos que fazer, por último, é conversar realmente nos órgãos de governo, para que o governo dê assistência a essas pessoas que sofreram com as queimadas. financiamentos e vários outros planos de liberação de dinheiro do governo para que o produtor rural, que é o que mais sofre, é o que sofre na pele, tanto com a queimada, perdendo animais, perdendo lavoura. Então, esse precisa ser socorrido rapidamente. Então, nós estamos aqui com o pessoal da CEAPA, da FAENG, para que nós, em grupo, façamos com que o governo não entenda a necessidade de financiamento e socorro urgente a esses produtores. É isso aí, Raul. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Passaremos a palavra ao doutor João Ricardo Albanês, que está nessa audiência representando a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, doutor Albanês. Fique à vontade. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar aqui o deputado Raul Belém pela essa iniciativa muito oportuna de trazermos aqui vários segmentos para discutir esse momento que estamos aflitos e vivenciando. o deputado doutor Maurício. Cumprimento aqui o colega Milton Flávio, a doutora Bianca, o Ademir, a Mariana, o amigo Mário, e dizerem, e o secretário Thales está em viagem, pediu que estivesse aqui para registrar essa situação que a gente tem compartilhado com vocês. O secretário tem recebido, eu vou dizer para vocês, a todo o dia, telefonemas de produtores, de associações, quanto a esse momento aflitivo que nós estamos vivenciando. O deputado Maurício registra que nós estamos já há 150 dias sem a precipitação. E aí uma perda de evapotranspiração também intensa. O que temos visto os municípios de uma forma expressiva, não só na região da Sudene ou do Idene, sendo impactada, impactada, mas também em todos os nossos municípios. E o governo tem trabalhado de uma forma muito proativa. Nós estamos investindo mais de 10 milhões em máquinas, equipamentos, aeronaves. A brigada, sabemos que temos uma brigada de mil homens, sendo que uma parcela de voluntários não é suficiente para atendermos essa demanda. E o que temos observado, só para estar conversando com o Mário em 2021, nós tivemos 24.200 pontos de incêndio detectados. nós já estamos com 21 mil pontos. Então, tivemos 24.000 pontos e 200 num ano que foi crítico e nós já estamos em setembro nessa situação. E o que nós temos? Nós já estamos passando por um momento de aflição, mas nós temos que ver o seguinte, é como a sociedade, aqui é o momento, deputado, como vamos agir de forma de toda a sociedade para que tenhamos brigadas mais efetivas, treinadas em todos os estados e com uma mobilização, uma conscientização da sociedade e desses riscos que nós estamos vivenciando. Hoje, nós vamos estar aqui apresentando o doutor Milton, o gerente do departamento técnico, diante dessa situação, o secretário pediu que a EMATER fizesse um levantamento dos impactos que estávamos vivenciando no final de agosto. Então, ele vai apresentar, são três lâminas só para vocês dimensionarem o que tem ocorrido no setor agropecuário. Agora, sabemos que o momento agravou e nós estaremos na semana que vem fazendo um novo levantamento para que até o presidente Mário disse de avisarmos o período para que todo o setor sucro-alcooleiro possa participar também para que tenhamos esse retrato, para que possamos discutir todo o impacto procurando os agentes financeiros, procurando mitigar esses efeitos que são extremamente nocivos ao setor. Então, eu pediria, Milton, que você, por favor, fizesse a apresentação do que nós encontramos no final do mês passado, mês de agosto. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente Raul Belém. Bom, o secretário e a diretoria de Maternos nos demandou que a gente fizesse um levantamento no final de agosto. Então, alguns aí, principalmente, doutor Mário, da Ciamig, vai observar que ele já está defasado, porque, dia a dia, nós sabemos que novos focos acontecem. Mas, só para a gente ter uma visão do que acontece de forma bem pontual, no mês de agosto, nos últimos 20 dias que esse levantamento foi feito, nós tínhamos 1.963 focos. já foi dito que nós já passamos de 20 mil focos, mas é bom que a gente entenda que é somente no final do mês de agosto. E, nesse início agora do mês de setembro, nós sabemos que outros focos também aconteceram, mas, como o levantamento nosso, nós utilizamos a tecnologia através de imagens de satélite, mas também nós vamos a campo para verificar, o nosso levantamento não é tão rápido. Nós já fomos determinados pelo secretário que, no mês, agora, por volta do dia 20, nós vamos atualizar esse dado, com áreas em hectares, áreas queimadas, e as principais culturas que foram atingidas. Então, aqui vocês podem observar que os focos de fogo são espalhados em praticamente o estado todo, com uma quantidade maior quando nós pegamos a região central e a região do Triângulo Mineiro. Espera aí. É aqui mesmo. Então, 2% da Caatinga, cerca de 52%, quase 53% de Cerrado e 45% de Mata Atlântica, que são os principais biomas que nós temos. O principal atingido é a cana-de-açúcar, mas nós pegamos, igual o deputado mesmo já disse, o deputado Raul Belen, nós temos áreas de café, grandes áreas de agroextrativismo, nós temos, por exemplo, na região norte de Minas, áreas que pegam principalmente a questão do piqui, e isso é fonte de renda de várias famílias no norte de Minas. Então, todo o estado está sofrendo. A questão das pastagens é uma área que é muito atingida. aqui, se você puder dar um zoom nessa amarela aqui para nós, por favor. Ali nós vemos que nós tivemos, nesse primeiro levantamento, 636 municípios responderam dizendo que tiveram focos de incêndio dos nossos 716 municípios pesquisados, 636 apontaram que tiveram focos de fogo com relevância, ou seja, que causaram dano econômico. Agora, puxa para a direita, por gentileza. E, nesse outro foco gráfico, mostra as principais culturas e segmentos que foram atingidos. Então, mata nativa, florestas plantadas e a cana-de-açúcar lá com 27,9%, competindo apenas com mata nativa de todas as áreas e pastagens também que foram bastante afetadas. Então, como eu disse, isso é um levantamento que foi feito nos últimos dias de agosto, lembrando que esses incêndios, focos de incêndio, eles não são repetidos, eles são focos de incêndio atuais, e, então, hoje nós teremos certamente um número diferente, mostrando a gravidade disso ao final do mês de agosto e agora, no mês de setembro, provavelmente com um número muito maior do que nós tínhamos ao final de agosto. É só isso. E, lembrando que nós já estamos com o compromisso de atualizar esse número agora por volta do dia 20 de setembro. torcer para que não precise, se cair água, resolve, pelo menos por horas. Muito obrigado, Milton, pela apresentação. Eu vou fazer uma inversão aqui de fala, quero registrar a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, esse grande líder que é secretário-geral aqui da nossa Assembleia e um grande defensor do nosso agronegócio também, um deputado que é referência para todos nós pelo trabalho realizado ao longo de toda uma vida. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, pela sua presença conosco aqui. Eu vou passar a palavra agora pelos compromissos que eu acho que eles têm para poder cumprir fora daqui da Assembleia para o nosso convidado internacional que vai estar falando aqui sobre essa questão de semeadura de chuva que é o senhor Risto Kruscharski. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para o senhor Risto. Boa tarde para todos. Eu sou da Bulgária e realmente eu cheguei para cá para outros negócios, mas coincidentemente eu me encontrei aqui com essa comissão. o foco desse comissão é a minha profissão, na real, já trabalho por mais de 25 anos com esse assunto. Não é только a Bulgária, România, Moldova, Grúzia, Grécia, agora Uzbekistão e a Abilhéria emiratória. Não apenas na Bulgária, mas também na România, na Moldova, na Geórgia, agora também no Uzbekistão e nos Emirados Árabes Unidos. Essa tema é muito interessante no mundo. Essa tema é mundialmente interessante. Nesskолько companhias trabalham na essa tema já há mais de 10, 15 anos. com algumas empresas já estamos colaborando durante mais de 10 anos. Eu em seu райão приехал 7 anos atrás com meus amigos смотрaram e fizeram uma apresentação que pode fazer na essa terrição. E os meus peritos, os meus especialistas analisaram o tempo, o clima desse território e prepararam a apresentação como é possível aumentar a quantidade das precipitações, como aumentar com chamar a chuva nesse território. Então, o primeiro resultado no primeiro ano pode ser de no mínimo 15% de aumento das precipitações. esse tema das queimadas, dos incêndios é o tema mundial. A causa desse tema é a seca, que também tem por toda parte em todo o mundo. queimados, fizemos um risco sobre esse fogo, que foram e оказamos que na 30% de esse fogo pode ter assado, que ajudam a destruição do fogo. Analisamos a situação na Bulgária e contamos que por meio das precipitações podemos reduzir o número das queimadas de 50%. Agora o nosso governo começa a negociação sobre aumento das precipitações no decorrer do ano todo. E essa é a proposta para o anomalimento do fogo. Se interesse, podemos fazer isso na este fogo, que eles olhamos. Se você nos oferece informação, onde eles foram, quando eles foram, e informação sobre o fogo, nós podemos dizer exatamente o quanto podemos acompanhar este tema. Se apesar da comissão ter interesse, se a gente estiver pronto para nos dar todos os dados dessas queimadas, então onde acontecer, que tempo, que clima tem nesse território, a gente pode analisar e contar quanto tempo vai levar para nós reduzir o número dos incêndios. Há pouco tempo, começamos a colaboração com a França. A França, então, compra os reagentes que eu uso para aumentar a chuva. Porque esse país também enfrenta esse problema. Então, eu estou completamente aberto para qualquer diálogo, com seus especialistas, com sua meteorologia. Eu estou pronto para discutir todos os dados e encontrar a solução mais adequada junto com vocês. O único problema agora é equipamentos para aumentar a chuva, porque eu vou ter que levar todos os equipamentos da Bulgária, também aviões. Isso pode ser muito caro. Eu posso dar minha tecnologia, minha estratégia, e se eu dar, fazer sua, e começar a provar nesse tema. Mas eu posso prestar minhas tecnologias para o Brasil, posso prestar meus desenhos técnicos. A gente pode reproduzir tudo isso aqui e vamos começar a trabalhar juntos. Este é o interesse. Isso é interessante para vocês. Obrigado. Se tem alguma dúvida ou pergunta, estou pronto para responder. Nós agradecemos muito a participação do senhor Risto Kruczarski, que, de fato, traz uma boa nova para nós, uma alternativa. Com certeza, o produtor rural brasileiro, ele tem investido muito em tecnologia e o senhor hoje nos apresenta uma excelente solução. Nós iremos sentar à mesa com o senhor. Eu tenho certeza que o governo do estado também terá o interesse de poder conversar sobre esse assunto, aprofundar, para que nós possamos discutir a questão de regulamentação, legislação brasileira em relação à aplicação dessa técnica. Infelizmente, nós estamos em um país que ainda é um pouco burocrático demais, especialmente para a classe produtiva que tem pressa e quer fazer com que as coisas aconteçam. Nós ainda temos as burocráticas que travam alguns processos, mas, com certeza, nós vamos evoluir. E, através de um bom diálogo com o doutor Risto. Muito obrigado. Eu quero passar a palavra agora ao doutor Maurício, que vai precisar se ausentar por um tempo aqui da nossa audiência. E, na sequência, passarei a palavra para as suas declarações iniciais, para o deputado Antônio Casarantes. Presidente, eu quero apenas agradecer aqui o nosso cônsul da Bulgária, que tinha me procurado, e, coincidentemente, o senhor chegou hoje aqui, exatamente no dia da nossa audiência. Muito interessante. Um momento até de sorte nossa, porque eu percebi que o senhor Cristo Kuchávez, disse que ele tem muita experiência e tem feito um trabalho relevante, não só na Europa, que na Argentina também, que já me falou, inclusive nos Estados do Sul, já trabalhou também nesse sentido. Então, eu tenho realmente que sair, peço desculpas, mas o nosso presidente, que é Raul Belém, o pessoal da CEAPA, que vai pegar o contato do senhor, para fazer, talvez, algumas reuniões. É interessante. Talvez esse ano está muito em cima, mas, para os próximos anos, nós vamos ter mais esse modelo aí, para nós tentarmos evitar uma nova crise, como nós estamos tendo agora, de muita seca e muita queimada. Muito obrigado. Então, vocês fiquem à vontade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Maurício, pela sua participação aqui na nossa audiência pública. Gostaria de passar a palavra aqui, eu quero, antes de passar a palavra para o Mário Campos, presidente da Ciamig, quero só fazer aqui uma ponderação aqui em relação a alguns dados, já foram apresentados pelo Milton aqui, mas que nos chamam muito a atenção em relação à nossa região do Triângulo Mineiro, que é o principal polo de cana-de-açúcar do Estado, foi a área mais afetada e que parte da safra que não havia sido colhida. Segundo os dados da Ciamig, cerca de 35% das plantações foram queimadas. Isso é um número muito significativo, gente, é um número que, com certeza, traz um prejuízo enorme para o setor, para o Estado, e a gente gostaria de ouvir aqui o nosso amigo Mário Campos, que é o presidente da Ciamig, sobre esse prejuízo todo causado por setor sucroenergético no nosso Estado. Muito obrigado pela presença, Mário, fica à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentando aqui o deputado Raul Belém, o presidente da comissão que preside essa importante audiência, o deputado Antônio Carlos Arantes, também um grande defensor do agro aqui de Minas Gerais, que faz presente aqui nessa audiência, em função da importância que tem o tema aqui para todo o agronegócio mineiro. E, em nome de vocês, eu gostaria de cumprimentar o restante da mesa para a economia aqui de tempo, até porque eu trouxe uma apresentação. E é importante que a gente cite o seguinte, já foi falado aqui nas palavras iniciais, o produtor rural, a agroindústria, é vítima desses incêndios que estão ocorrendo em toda a região de Minas Gerais. Em diferentes aspectos, já foi trazida aqui uma estatística, a gente está com o Estado numa situação muito difícil. São 150 dias praticamente sem chuva, ou seja, a última chuva que nós tivemos aqui foi na primeira quinzena de abril. De fato, eu acho que a minha geração, com certeza, nunca viu isso. Em 2021, a gente teve episódios complicados de incêndio, mas, naquele ano, a gente teve três geadas nas regiões produtoras, no trigo mineiro, Alto Paranaíba. E a geada, a gente sabe que as áreas de geada, depois, com o tempo seco, é realmente muito propício à propagação do fogo. Então, esses incêndios, é muito importante que a gente frise que nós somos vítimas. E nós somos vítimas, e é importante também que a gente fale que nós não estamos parados, nunca estivemos parados, e a gente hoje tem essa questão da possibilidade do incêndio dentro do planejamento do nosso setor. Ou seja, nós temos estrutura, pessoas capacitadas, seja para combater, ou seja, para orientar as pessoas, os colaboradores e as pessoas das comunidades onde a gente atua, para que evite, ou seja, evitado algum tipo de acidente. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nos últimos anos, e é isso que a gente vai mostrar aqui um pouco desse trabalho. infelizmente, a gente está passando um momento muito crítico. As previsões de chuvas nessas regiões são somente para outubro, e isso faz com que a gente continue em estado de alerta. E a gente está pedindo aqui, aproveitando a audiência da TV Assembleia, a imprensa aqui presente, a gente precisa conscientizar a toda a população da importância de a gente fazer de tudo para evitar essas ocorrências. Minas Gerais, hoje, é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Posição alcançada, aliás, posição recuperada, com vultosos investimentos investimentos na agroindústria canavieira do Estado nos últimos anos. Investimentos que foram feitos porque o governo do Estado é parceiro do setor, tem feito um grande trabalho para desburocratizar, para tornar a vida do produtor e das regiões, seja na área ambiental, na área de infraestrutura. Um momento muito interessante de investimento, e a gente fez isso nos últimos anos. Minas, hoje, então, ano passado nós moemos quase 80 milhões de tonal de cana, a previsão desse ano é também moer essa mesma quantidade de cana-de-açúcar. Mas, em função dessa grave crise climática que a gente está passando, essa seca severa, a gente já vislumbra para o ano que vem, para a safra 2025, 2026, uma grande quebra de safra. E não é só em Minas Gerais, também na região de São Paulo, Goiás, ou seja, toda a região centro-sul do Brasil, nós vamos ter um grande efeito. E esse efeito não é só em função da seca, mas também em função dos incêndios, que prejudicam não só a safra corrente, mas também a safra futura. A nossa principal região produtora é a região do trego mineiro, que tem mais, tem quase 78% da nossa produção de cana-de-açúcar, é onde estão localizadas as maiores áreas, e, de fato, onde a gente observou maiores ocorrências no último mês. Então, aí eu já falei, Minas é o segundo maior produtor. E qual foi o impacto inicial que a gente conseguiu quantificar? Meu deputado Raul Belém. Veja, aqui vale um esclarecimento. Nós temos, como eu mostrei nos slides anteriores, a gente tem quase 70% da safra já realizada. Então, nós eliminamos a queima da palha da cana-de-açúcar aqui em Minas Gerais há muitos anos. A gente tem apenas hoje 0,5% da área ainda, principalmente na região da Zona da Mata, onde você tem um relevo acidentado, onde nós não temos condição de mecanizar aquela área. Tem uma questão até social para aquela região. Ali a gente ainda tem algum tipo de queima. Mas, nas outras regiões do Estado, a gente não tem a queima mais controlada da palha. Então, nós não fazemos queimadas. Isso é muito importante para que a população tenha consciência. A gente sabe que, no passado, a gente fazia queima controlada, mas hoje nós não fazemos. Então, é muito importante que a gente fale isso. E nós não queremos os incêndios, não queremos a cana queimada. Ela prejudica. Essas áreas que são queimadas, elas prejudicam todo o processo produtivo. Então, o que nós tivemos nos últimos 30 dias? Digamos, praticamente 30 dias. Nós temos aquela área que ainda não foi colhida, que a gente chama de pré-colheita. Então, a área que ainda tinha cana em pé. E nós já estamos no último terço da safra. Então, essa cana, em boa parte, estava próxima do momento ideal de corte. E a gente tinha as áreas pós-colheita. Quem conhece a produção sabe que a máquina, quando colhe, ela faz o corte da cana, dos toletes da cana, e ela sopra a palha, e a palha fica no campo. Então, a palha da cana é superimportante, ela tem uma função agronômica muito importante para essas áreas. Então, nós tivemos problema na área pré-colheita e na área pós-colheita. Nós quantificamos, até a sexta-feira, semana passada, 45 mil hectares tiveram algum tipo de foco. 30 mil hectares de área pré-colheita, ou seja, cana que foi queimada e que teve que ser cortada de imediato. E 15 mil hectares de área de palha. E aí nós temos dois efeitos importantes. Primeiro, a área pré-colheita, ela vai afetar esta safra. Essa cana é uma cana que não necessariamente estava pronta para ser colhida, então, ela teve que ser colhida de forma imediata. A gente leva ela para a indústria e a gente, na maioria dos casos, há uma dificuldade que a gente chama de cristalização da sacarose que está ali, contida na cana. Ou seja, ela perdeu qualidade. E aí eu não consigo fazer açúcar. E Minas é o segundo maior produtor de açúcar e o segundo maior exportador de açúcar do Brasil. Então, isso impacta não só o mercado interno, como o mercado internacional. Então, essa cana, eu não consegui fazer açúcar e vou fazer etanol. Em alguns casos, eu tinha compromissos de entrega desse açúcar e, ao não conseguir fazer esse açúcar, vou ter que fazer etanol, eu perco esse compromisso e tenho que pagar por isso. Então, esse é um efeito na questão da produção do açúcar. Obviamente, nesse primeiro momento, eu posso até aumentar um pouco a produção de etanol, porque o meu mix ficará mais alcooleiro. Então, esse é o efeito nessa cana que foi queimada, aquela cana inteira que foi queimada. A área pós-colheita é mais complexa. Primeiro, que com os ventos fortes, o combate nessas áreas dos incêndios é mais complexo. Ela se espalha mais. Essa palha, como eu já citei, ela tem uma função agronômica, então, a perda dela vai prejudicar a rebrota dessa cana. Em algumas áreas já tinha rebrota, porque a gente está com a safra desde abril, então, a cana já tinha rebrotado. Ela praticamente se perde. E aí nós temos que esperar para ver se essa área vai rebrotar novamente e como ela vai rebrotar. Então, em muitas dessas áreas, em muitas dessas áreas, nós vamos ter que fazer o replantio. Então, o efeito na área pré-colheita foi em torno de 2 milhões de toneladas. Minas vai moer 80 milhões de toneladas. Então, é um efeito significativo. E o prejuíde inicial quantificado é em torno de 180 milhões de reais só no segmento de bioenergia aqui em Minas Gerais. Isso eu falo inicial porque, de fato, em muitas dessas áreas onde ocorreu esses incêndios, na área de palhada, nós vamos precisar fazer um plantio. E hoje um plantio de um hectare de cana-de-açúcar depende da região, mas está em torno de 12, 13, 14 mil reais, se não mais. E também em muitas dessas áreas de palhada, nós já tínhamos aplicado, nós já tínhamos feito aplicação de herbicida, aplicação de fertilizante, e aí se perde realmente tudo e nós vamos ter que repetir todo esse processo. Bom, as causas dos incêndios, muitos já falaram aqui, mas, de fato, onde tem gente é propício a ter incêndio. As atividades criminosas, infelizmente, nós temos que lidar com as atividades criminosas lá na região. Quem conhece as áreas sabe que a área de cana não tem cerca. Nós temos diversos carreadores. Infelizmente, muita gente gosta de fazer isso, seja de forma intencional, com intenção, ou seja, até sem intenção. Até colocou, ainda tem as questões em algumas localidades, em função de práticas religiosas. Nós vemos ainda muitas ocorrências em função disso. E aí eu queria colocar aqui um ponto importante, porque também na região lá, é uma região que tem muitos ranchos, porque tem muitos rios, então tem que tomar cuidado com essas fogueiras. Nós também temos as beiras das rodovias, e lá na região agora nós temos a presença das concessionárias, então tem tanto federal quanto estadual. Então é um cuidado maior que a gente tem. Muitos incêndios vêm de beira de rodovia, e também muitos incêndios vêm da rede elétrica. Redes elétricas antigas, sem estrutura, que com o vento acaba tendo algum tipo de problema, caem no chão, energizados, na palha seca. A gente tem realmente um ponto dos incêndios na região. Os fatores naturais. Nós não tivemos ainda esse ano, até se tivesse, quer dizer que chuva viria, mas quando vêm os raios também é um problema. Então esses são os fatores que normalmente a gente identifica, com manutenção também de equipamentos, próprios veículos mesmo, automotores, quando entram em certas propriedades, só o fato de você andar ali, algum tipo de centelha que sai do veículo, pode ocasionar incêndios grandiosos na região. E aí, como eu citei, é importante que se faça a limpeza das beiras das rodovias e a limpeza das faixas de servidão das redes elétricas. Foram identificados vários casos nessas áreas, então a gente faz um apelo aqui a todo o órgão. No final da apresentação, a gente faz aqui em torno de nove sugestões para que a gente possa reduzir realmente os incêndios na região. Bom, a gente tem hoje até uma legislação muito avançada em Minas Gerais sobre a questão de combate e prevenção da questão dos incêndios. Nós temos ali, está citado ali os números dos decretos, as resoluções conjuntas CEMAD e EF, que vale a pena ser visitada, porque realmente é uma legislação moderna, de certa forma, a gente acaba usando isso, mas está sendo insuficiente, porque, de fato, o fogo está vindo de todos os lados. Então, por exemplo, Minas Gerais tem na sua legislação a possibilidade de uso do contra-fogo. São Paulo não tem isso normatizado, e Minas tem normatizado. A questão dos aceiros negros para prevenção, principalmente nas áreas de matas nativas, o próprio corta-fogo. Então, a gente tem uma legislação que é moderna. A gente faz um trabalho muito forte, e aí as empresas, muitos de vocês, o deputado Raul Belen, o deputado Antônio Carlos Alantes, conhecem muitas dessas empresas, as tiveram, inclusive, em algumas, sabem o quanto essas empresas têm a responsabilidade com a comunidade. Nós estamos fazendo gestão de áreas imensas, de áreas que estão ali em torno da unidade de água industrial. Então, a gente tem uma estrutura muito grande, tem equipamentos especializados para combate a incêndios, a gente faz uso de retardantes de incêndios, a gente tem profissionais treinados. Aliás, eu queria aqui fazer uma, aproveitando a Mariana, nós, há alguns anos, fizemos, junto com o Senar e o Corpo de Bombeiros, um curso onde vários colaboradores das usinas puderam fazer, um curso onde tinham quatro modos, o último modo, inclusive, era um modo prático. Obviamente, eu acho que fica como ideia também da gente intensificar esse tipo de situação para os próximos anos. Estrutura com caminhões-pipas, esse é um dado ainda de 2022, 431 unidades, que é o pós-ano de 2021, onde a gente teve uma situação delicada na região, em função da geada. Esse número hoje já ultrapassa 500 unidades. Então, nós temos uma estrutura muito robusta para esse tipo de combate. Pulverizadores, abafadores, sopradores, enleiradores, ser toda uma estrutura que, quando são incêndios pontuais, a gente consegue atender. O problema é quando a gente tem ali 4, 5, 6, 10 focos, aí, de fato, não tem estrutura pronta para a gente atender tudo. A gente cuida de todas essas áreas, não só os carreadores, fazendo os aceiros, a importância, fazemos monitoramento térmico, monitoramento meteorológico, tem unidades que utilizam de câmeras de longo alcance para identificar os focos, tem equipes espalhadas por todas as áreas para poder atender aquele início. Já falei do treinamento. Em algumas localidades, a gente adapta as aeronaves, não são aeronaves agrícolas, não são aquelas mais adequadas para combate a incêndio, porque não levam a quantidade de água necessária, mas, de fato, são aeronaves que, quando precisam, estão lá. Então, já coloquei monitoramento climático, previsão climática. Então, são estruturas que a gente tem hoje, nas unidades, para poder ajudar. E, também, a gente faz uma grande ação de comunicação. A Ciamig, desde 2019, faz grandes campanhas. Aliás, não vou nem usar a palavra fazer. A gente coordena uma grande campanha, porque, junto com as usinas associadas, a gente realmente dissemina as informações nas regiões. Então, são uma campanha de prevenção grande. Inclusive, esse ano, a gente fez uma parceria com a Rede Integração. Para quem não conhece a Rede Integração, uma filiada da Globo, lá na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Vem até aqui na região oeste, também na zona da Mata, mas com foco lá no Triângulo Mineiro. Então, esse aqui é um pouco o rosto das nossas campanhas dos últimos anos, mostrando... São vídeos, outdoors, placas, buzz door, back buzz, rádios, televisões, ou seja, é uma série, são campanhas de várias mídias que a gente realmente utiliza para poder fazer essa prevenção. E aqui, caro deputado Raul Belém, Antônio Casarantes, eu fiz questão, acho que a audiência pública é importante, porque a gente também tem que sair daqui com algum tipo de orientação, porque a gente olha lá na região, e a gente fez questão aqui de trazer vários representantes das usinas que se deslocaram do interior para vir para cá, mas a gente precisa dar um alento para a turma lá. O pessoal está hoje apagando incêndio, está, de fato, está trabalhando muito para que isso não ocorra, não continue ocorrendo. Ao mesmo tempo, a gente tem que continuar produzindo, porque daqui a pouco a chuva vem, a gente não consegue mais moer. Então, ou seja, a gente precisa, a gente precisa, de fato, ter alguma coisa efetiva. Então, como sugestão aqui para a audiência, e, claro, depois fico à disposição para debater, a gente trouxe aqui nove medidas. A primeira, eu já citei, é a questão das rodovias. A gente precisa melhorar a gestão das faixas de domínio. Aqui não é culpar DR, DENIT, concessionária, o fato é que precisa mudar, para que, em anos iguais a esse, a gente não tenha as mesmas ocorrências. Então, como eu citei, muitos incêndios vêm das rodovias. Então, essas rodovias têm que ter, as faixas de domínio têm que estar limpas, e limpa no momento adequado, não adianta chegar lá agora e limpar. A gente precisa limpar isso antes do período mais crítico. O período mais crítico, gente, é julho, agosto, setembro. Então, a gente tem que ter essa consciência e ter isso como objetivo. O segundo, a faixa de domínio das redes elétricas. E a estrutura dos postes e das torres. A gente ainda tem muita estrutura com madeira. As famosas que eles chamam lá de cruzetas, travessas de madeira, que, com vento forte, caem energizadas e são, sim, causadores de incêndios. Então, precisamos... A gente sabe que a CEMIG tem feito já um trabalho de trocas, de modernização, mas precisa, nessa região, precisa intensificar esse processo. Sobre as forças policiais, é continuar fazendo, de fato, o trabalho efetivo que tem sido feito. Identificar naquilo que é possível e punir aquelas pessoas, prender mesmo as pessoas que estão colocando fogo. Veja, o setor emprega em Minas Gerais 160 mil pessoas, de forma direta e indireta. Infelizmente, a gente sabe que é um contingente grande. Relação de trabalho, quando você está dentro da empresa, você está de um jeito, depois que você sai, você está de outro jeito. Então, infelizmente, nós temos ex-colaboradores, pessoas dessas cidades, que, infelizmente, que, às vezes, não gostam da cana por algum motivo, que colocam fogo nesses canaviais. Então, a gente tem que ter uma providência, realmente, sobre isso. A gente tem vários casos lá na região. A estrutura dos municípios. É importante, notou um período... Até no início você pediu para não falar em termos de... Não tem nada a ver com eleição aqui, mas notou um período de eleição, mas é importante que os prefeitos tenham consciência que tem que ter estrutura. Os municípios lá são essencialmente agrícolas. É a principal atividade da região. Precisa ter algum tipo de estrutura para auxílio. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos apagando os incêndios nas áreas do canavial, a gente está recebendo solicitação dos municípios para ajudar a apagar incêndios dentro da área dos municípios, dentro das cidades. Então, a gente precisa ter estrutura para isso. Então, a estrutura dos municípios é muito importante que a gente tenha esse tipo de consciência. Esse é um caso, o item 5, muito importante. Veja. A gente sabe que o prévio incêndio passou para o corpo de bombeiros. O objetivo, na época do prévio incêndio, eram as áreas dos parques, das unidades de conservação. Mas é extremamente importante que a gente tenha consciência do Estado, principalmente da corporação, que, principalmente na região do Triângulo Alto Paranaíba, precisamos ter estrutura mais robusta de combate a incêndio, que passa pela estruturação dos batalhões e também a presença de aeronaves. Não estou dizendo que precisa ter aeronave lá o ano todo, não. Mas, nesse período, passa de 15 de julho a 15 de setembro, você precisa ter algum tipo de estrutura lá para ajudar no combate. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de estrutura. Além disso, o deputado Raul Belen já comentou no início, a gente tem que ter linha de crédito, de financiamento, para que a gente consiga passar por esse período de perdas. Quando eu falo das perdas, eu não estou falando aqui só das usinas, não, cana própria. Estou falando também de centenas de produtores rurais que praticamente tiveram suas fazendas queimadas. Queimadas. Então, eles perderam toda a estrutura e não sabem, no caso da cana-de-açúcar, como que essa cana vai rebrotar. Então, é importante que a gente tenha essas linhas de financiamento. Eu já falei aqui da questão dos bombeiros, de melhorar, de aumentar a estrutura. O item 8 também, eu gostaria de dar uma atenção, porque, depois do incêndio, vem um problema sério, viu, deputado? A questão dos altos de infração, das multas em função dos incêndios aos produtores rurais. Você vai discutir ela de forma administrativa. Às vezes, a gente consegue até ultrapassar esse processo, mas vai demandar tempo, gasto com recursos, com pessoas, às vezes advogados. Então, a gente precisa ter... Olha, nós estamos passando um período tão crítico que tem, na minha visão, tem que ter uma orientação à fiscalização. Já está pacificado, isso vem, inclusive, do STJ, que onde você não teve a ação do produtor rural, ou seja, eu estou lá na minha propriedade, o fogo veio de outra região para mim e lá chegou e queimou, você não tem que autuar aquele produtor, aquele proprietário. Não tem que ter autuação nele. Ele não teve ação nenhuma. Então, a gente tem que ter uma orientação por parte da fiscalização. Aqui, até eu trago uma sugestão com base no Código Florestal para que não seja, de fato, o produtor rural atuado até em função do momento que nós temos. E, obviamente, naqueles casos onde ocorrerem a autuação, a gente tenha, na nossa legislação, algum tipo de atenuante para esse momento que a gente está vivendo. Na minha visão, na visão de muitos especialistas, outros anos, como em 2024, ocorrerão. E a gente precisa entender que, infelizmente, é uma consequência, então, tem que ter algum tipo de atenuante o fato de a gente estar num ano de situação climática extrema para que a gente tenha condição de conviver com isso. Então, são essas nove sugestões que a gente faz para que a gente possa, pelo menos, dar um alento aos produtores que perderam realmente boa parte das suas áreas lá na região. E, novamente, frisar. Nós somos vítimas desse processo. A gente não quer o fogo. O segmento de cana-de-açúcar, aquilo que muitos estudaram na escola, não existe mais aquilo que se estudou na escola. É totalmente moderno. Como eu citei, a palha no campo é importante para nós. A não existência do fogo. A gente procura... A gente não quer os incêndios, não quer o fogo nos nossos canaviais. Ou seja, a gente tem um outro tipo de pensamento, e há muitos anos. Ou seja, é importante que a gente também tem esse tipo de consciência. É claro, a Ciamig é uma associação que representa o setor, e ela tem esse papel de conscientizar a sociedade, esclarecer qualquer tipo de mito que ainda possa existir sobre a atividade canavieira aqui em Minas Gerais. Obrigado. Desculpe o tempo que eu tomei da audiência. Imagina, presidente Mário, nós que agradecemos aqui por toda a apresentação, as informações relevantes que o senhor passa a essa audiência pública, e também todas as boas propostas para que nós possamos colocar em prática e resolvermos, em boa parte, os problemas causados pelos incêndios no nosso Estado. Eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Mariana Pereira Ramos, que representa aqui o presidente da nossa Federação de Agricultura Pecuária do Estado de Minas Gerais, Antônio Pitangui de Salvo, a Mariana, que é gerente de sustentabilidade do sistema FAENG. Antes de passar a palavra, Mariana, eu gostaria só de registrar algumas presenças ilustres aqui conosco nessa tarde. Queria aqui cumprimentar o nosso amigo, sempre presente aqui nas nossas audiências, dando sua contribuição, colaboração, Geraldo Magela, do sistema Osseng. Obrigado, Geraldo. Cumprimentar aqui, representando as usinas, representando a usina Cururipe, meu amigo Bertodino, obrigado. Veio de longe para estar conosco aqui. Da mesma forma, representando a usina Delta, a Cláudia, nós agradecemos muito pela presença. Representando a CRV de Capinópolis, o Arthur, muito obrigado, Arthur, pela presença. Representando aqui a Santo Ângelo, nosso amigo Decrier, também sempre presente, muito obrigado pela presença. e o Willian, representando a nossa usina Uberaba, muito obrigado. Cumprimentando aqui também, agradecendo a presença. O Monza, que representa a Bambuí Bioenergia. E gostaria... Marisa. Marisa? Marisa. Ah, desculpa. A Bambuí. Ah, meu Deus, aqui a letra está bem ruim aqui, viu? Perdão. Marisa, representando a Bambuí Bioenergia. Quero aqui também cumprimentar a Gaia, consultoria ambiental, que faz consultoria para boa parte das nossas usinas. Quero cumprimentar o Guilherme, o Bruce, o Matheus, o João. Registro também a presença, esteve conosco aqui, o vereador Melchará, de Conquista, também, que é uma terra produtora de cana, o Raul Lemes. E agora passo a palavra para a nossa amiga representante da FAENG, doutora Mariana. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer, deputado Raul Belen, pelo convite à nossa federação. É uma honra estar representando o nosso líder maior, o nosso presidente Antônio, mas também é uma honra estar aqui defendendo os nossos mais de um milhão de produtores rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, acima de dois módulos rurais, todos os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, são representados por essa federação. Então, a gente tem uma obrigação muito grande de estar aqui hoje, haja visto os dados que a nossa co-irmã, Emater, nos trouxe aqui. Então, vamos falar um pouco, não só dos prejuízos já expostos, e parabenizo Mário Campos pela sua belíssima exposição, mas falar que Minas está em chamas. Agradecer também de estar ao lado do nosso queridíssimo deputado Antônio Carlos Arantes, parceiros, parceiro de tantas lutas, deputado. Dizer que o nosso time está aqui na plateia, deputado Raul Belen. Então, nós temos aí superintendentes, presidentes de sindicato, presidentes de comissões, devido à importância dessa questão que assola Minas hoje. Minas, que é visto como a nossa caixa d'água, hoje está em chamas. Os dados da Emater mostraram que, para além do triângulo, nós temos focos com perdas em todas as regiões do Estado. E nós, enquanto federação, estamos aqui para reiterar alguns dos pleitos que o nosso presidente Mário Campos trouxe, enfatizar a necessidade de ampliação de ações emergenciais no momento que podemos dizer que estamos vivendo uma calamidade pública em toda Minas Gerais, em função dos focos, que nem sempre vão originar um incêndio, mas que estão gerando prejuídos para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Hoje, dia 11 de setembro, é comemorado o Dia do Cerrado. Cerrado esse que, grande parte, está preservado dentro das propriedades rurais. Cerrado esse que, por meio da nossa tecnologia, desenvolvida pela nossa excelentíssima Embrapa, trouxe a oportunidade de fazer com que o produtor rural dessas áreas pudesse produzir e prosperar e conservar boa parte desse cerrado dentro das suas propriedades rurais. Muito nos assustam nos números da agropecuária porque nós sabemos das perdas que isso gera reações em cadeia. Não só para o produtor rural, que nesse momento clama socorro por medidas emergenciais, mas isso vai refletir em todos nós, na área urbana e na área rural, porque os efeitos são em cascata. Então, o prejuízo que gera dentro da propriedade rural, nós vamos sentir nas gôndolas do supermercado em breve. Então, o Mário já sinalizou o prejuízo que nós vamos ter, a tendência de prejuízo nesse setor muito expressivo e importante no qual ele representa, mas a gente estende isso para todos os setores, porque minas são muitas, nossa produção é diversa, então, a possibilidade de afetar diversas outras frentes produtivas em função dessas situações são enormes. Então, por isso, a gente vem aqui reiterar alguns pleitos, não é, Mário? E dizer que os produtores rurais são grandes vítimas de tudo isso que tem acontecido. Ninguém bota fogo na sua própria casa, então, não esperem que o produtor rural tenha feito isso. Nós estamos sofrendo consequências severas e gravíssimas de situações que Outrem tem gerado dentro das propriedades rurais. Produtores rurais têm gastado recursos, energia, para fazer trabalho, muitas vezes, do poder público. O Mário colocou aqui situações necessárias onde a gente precisa manter, principalmente nas margens das rodovias, que os aceiros sejam limpos, sejam mantidos. E nós estamos vendo o produtor rural despreender recurso próprio e energia para fazer um serviço que deveria ser do Estado. Limpa uma parte daquela margem e a outra fica totalmente susceptível a esses incêndios. Deixa a matéria seca, limpa e deixa a matéria seca. Então, o primeiro pleito, senhor deputado, é que a gente pudesse ter um apoio do governo, no sentido dos órgãos públicos, cumprirem realmente com aquilo, com o que é de devido, principalmente nas margens das rodovias, que a gente sabe que são grandes focos de incêndio que podem começar ali e adentrar para dentro das propriedades rurais. Outro ponto bem ressaltado pelo Mário é a questão do crédito. O Mário disse, nós precisamos de crédito para que o produtor que nesse momento está com prejuízo severo possa se reerguer. Mas, para além disso, eu falo daquele produtor que adquiriu o crédito e que ele tem compromissos para pagar esse crédito. Nós precisamos de um prazo maior para que esses produtores rurais tenham um momento de respiro no meio desse caos de perdas. Que a gente possa, não é deixar de cumprir o compromisso, mas que a gente possa ter um prazo maior para esses créditos que foram contratados para fazer essa safra que está acontecendo agora, que muitas vezes pegou fogo. Então, para além do crédito, eu complemento o pedido do Mário no sentido de uma prorrogação de prazo, para que os produtores possam se reerguer e, mais uma vez, honrar com seus compromissos, como tem feito em todos os anos. Além disso, reiterando a parte que ele trouxe em relação à legislação de proteção da vegetação nativa, hoje, presidente, pasme, nós temos uma legislação federal recente, do dia 2, do 8 de 2024, que fala, então, sobre a questão do manejo do fogo a nível nacional. Provocar incêndio, artigo 41 da lei, 14.944 de 2024, artigo 41, provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, gera pena de reclusão de dois a quatro anos. Imagina a gente ter uma situação de um produtor rural que foi assolado por um incêndio e ainda ter que poder ser autuado e ter, às vezes, uma penalidade de reclusão de dois a quatro anos em função de um incêndio que, muitas vezes, não foi causado por ele. Então, nesse momento, a gente clama socorro e a gente pede um entendimento para essa situação emergencial que nós estamos vivenciando dos normativos referentes aos incêndios. Se a gente não tem um nexo causal, se a gente não sabe realmente quem foi o culpado daquele crime, não cabe colocar isso em quem declarou no Cadastro Ambiental Rural a sua propriedade para que todos pudessem ver, ou seja, que tem transparência no processo, que tem uma matrícula e que você pode identificar. É muito mais fácil punir porque é muito mais fácil de achar essa pessoa. Porém, é injusto. Então, a gente pede uma sensibilização que, nesse período onde nós tivemos o fogo fora do controle, quem sabe a gente tivesse medidas que pudessem abrandar essas penalidades que, muitas vezes, depois que a chuva vier, vão cair em cima dos produtores rurais. Então, a gente pede um entendimento e, quem sabe, uma oportunidade de diálogo nessa casa para que a gente tenha medidas que possam apaziguar essa situação ou minimizar os impactos nesse momento. Ademais, para complementar, outro ponto muito importante que o Mário trouxe é a questão do prévio incêndio. Nós temos aqui, via Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, nosso sistema S, que foi citado com muito orgulho, a gente leva para quem não sabe a educação. Então, nós temos cursos, tanto de brigadista orgânico, que são cursos de 24 horas, para encenar medidas de prevenção básica que o produtor rural pode adotar dentro da sua propriedade, mas também temos as formações de brigadas florestais, que servimos a várias empresas e associações com cursos e treinamentos para que essa brigada seja formada também por voluntários e fique como apoio ao município. Mas o nosso prévio incêndio tem uma estrutura muito boa, não é, Mário? E, ao longo dos anos, ele vem atendendo, até por estar dentro do sistema estadual de meio ambiente, as unidades de conservação. Então, o que a gente pede, e aí eu reitero o pedido do Mário, que a gente utilize essa estrutura que nós temos com experiência e com equipamentos que possam ajudar também os produtores rurais, porque eles são grandes guardiões dos recursos naturais. 33% da vegetação nativa do Estado estão dentro da área dos produtores rurais. É muito mais do que temos em unidades de conservação. Por isso, acredito, eu e acreditamos nós, do sistema FAENC, que seria muito importante que a gente tivesse essa colaboração desse time tão forte, com tanta experiência, também para atuar em regiões onde a gente tem uma incidência muito grande de queimadas nas áreas de preservação permanente e reserva legal, que é um outro ponto. Porque essas áreas protegidas por lei são de responsabilidade desses guardiões. E são eles que vão ter que prestar conta em função desses incêndios que muitas vezes não foram gerados dentro da sua propriedade. Então, nesse sentido, nós reiteramos aqui o nosso apoio aos produtores rurais, às nossas ações, aos nossos sindicatos de produtores rurais, que não são a nossa porta de entrada nos municípios, para a acolhida desses produtores, para que a gente possa trazer cada vez mais orientações e estar junto aqui dessa Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que a gente entende que é daqui que nós vamos sair efetivamente com encaminhamentos para essa situação, para apoio, viu, deputado, em todas as ações necessárias que visem colocar realmente o produtor rural como protagonista dessa agenda e vítima de uma situação caótica que tem acontecido muitas vezes por criminosos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Mariana. Nós que agradecemos sempre você e a FAENG pelo apoio que vem dado a essa comissão, especialmente nos assuntos que são extremamente relevantes, importantes. A FAENG não tem se furtado de estar junto nesses momentos mais difíceis. Com certeza, através da sua fala, da fala do presidente Mário, nós proporemos, já conversei aqui com o deputado Antônio Carlos Arantes, alguns requerimentos que já foram surgindo aqui, até peço a assessoria da comissão sobre a questão do próprio DR, que o DR hoje, o contrato de manutenção do DR, ele prevê que o DR só faça manutenção em cinco metros, dois metros da faixa de domínio e, às vezes, ela chega a 30. Então, assim, que o DR, então, devolva ao produtor rural a parte, essa parte que ele não dá manutenção, porque a maior parte dessas áreas não foram sequer o proprietário da terra foi indenizado. Então, assim, eu acredito que esse é um caminho que nós podemos percorrer em relação ao DR, que, enquanto não se resolve isso, aumentar a questão, através de um aditivo contratual, de manutenção dessas faixas, mas já propor, inclusive, a devolução de parte dessas faixas aos produtores rurais. Sobre a questão de incentivar a criação de bombeiros civis, isso é importante também, já é uma política estadual, o Estado já vem trabalhando isso com os municípios, muitos municípios têm sido parceiros e têm tido interesse de montar essas brigadas de bombeiros civis. Eu acho que isso também é extremamente importante. Aqui eu já conversei com o doutor Albanês e fazemos um requerimento à CEAPA para que a CEAPA possa ser a grande intermediadora junto às instituições financeiras, a respeito de prorrogação de prazo para pagamento, que já tem gente que já pegou esse dinheiro no plano SAFRA e precisa prorrogar porque vai ter uma quebra significativa e também novos recursos para poder, como foi colocado aqui pelo Mário, para poder suportar essas áreas que foram prejudicadas, que vão ter que haver replantio, então isso tudo é muito importante a gente ter acesso a essas instituições financeiras. e também aqui eu acho que é muito importante é um requerimento ao nosso governador sobre a questão da orientação dos agentes fiscalizadores nas autuações para que seja autuado somente nos casos que for identificado o autor a ação ou dano e essa é uma questão também deputada Arantes e todos os presentes aqui. O Estado de São Paulo inclusive já propôs uma lei à Assembleia do Estado de São Paulo para poder anistiar esses casos que a pessoa simplesmente foi autuada por ser o dono da terra sem qualquer responsabilização. Então, isso é uma questão que nós acreditamos muito na sensibilidade do governador Romeu Zema. Vamos encaminhar um requerimento a ele e estamos dispostos também a essa casa a colocar, a tramitar aqui uma legislação para poder isentar o nosso produtor rural dessas responsabilidades que não é dele. Eu gostaria de passar a palavra agora, representando aqui a nossa cana-campo, o doutor Renato aparecido ROC, que é o representante jurídico da nossa associação de fornecedores da cana-campo. Doutor Renato, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Como foi bastante já explanado e bastante propositivo aqui a fala do Mário Campos e da doutora Mariana, a minha contribuição aqui será um pouco rasa, mas eu gostaria de trazer alguns pontos bastante detalhados de como o produtor rural da nossa região tem sofrido. Ele tem sofrido não só agora, mas ele já sofreu também num passado recente. Nós tivemos situações de calamidade pública no ano de 2021 e essa calamidade pública pelo fogo, pelos incêndios no campo, neste momento se aplica. da mesma forma. Eu ouso dizer que estamos assemelhados à calamidade pública que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lá foi com a água, aqui é com a seca e com o fogo. E eu trago, como já foi dito aqui, informação de produtores rurais que foram autuados por manterem em momentos críticos como esse bombas estacionárias em açudes sem licença para buscar a água, para ter a outorga da água. Foi multado em 60 mil reais, o auto foi devidamente contestado, porém sem sucesso porque é o próprio órgão ambiental que o julga e o juiz valida esse auto. Ele foi penalizado em 60 mil reais porque manteve ali um motor estacionário no açude para encher os caminhões que iriam combater incêndios se necessário em sua propriedade rural. E falo mais, eu tenho outro produtor rural que me noticiou que foi autuado em 120 mil reais por ter debelado o fogo em sua propriedade que veio originário da margem de uma rodovia ali em Pirajuba. Tem cópia desses autos caso vocês queiram verificar. E esse auto também nós não conseguimos sucesso nem na via administrativa cancelá-lo e muito menos no judicial porque infelizmente segundo as informações jurídicas o agente policial ele tem fé pública do que ele está opondo ali no boletim de ocorrência. E aí falar em boletim de ocorrência e como jurista que sou eu fico extremamente receoso de pedir para que o meu associado de pedir para que qualquer produtor rural da minha região qualquer usina que ali estabeleça fui representante jurídico de uma empresa e atuei por vários anos na usina Santo Ângelo ali diretamente de pedir para que a gente registre corretamente os fatos que estão acontecendo com o fogo. Medida jurídica cabível e pertinente você registrar um boletim de ocorrência e eu tenho receio de pedir para que ele faça isso. Sabe por quê? Deputado. Ou melhor, deputados porque ele vai ser vítima de investigação ele vai ser vítima de investigação não só no âmbito da polícia civil mas principalmente do ministério público porque cada boletim de ocorrência que é feito no âmbito ambiental uma via todos nós sabemos vai para o ministério público e ali ele abre um inquérito e busca a responsabilização do produtor rural que foi vitimado com fogo acidental com fogo criminoso seja lá como for então temos um grande receio de que esses registros aconteçam e muitos produtores rurais eles ficam ali torcendo para que venha a chuva que rebrote logo a vegetação e que nada aconteça com ele mas é um risco porque não tem registro nenhum e ele está sujeito no futuro a responder criminalmente pelo acontecido então precisamos de medidas legais que o protejam eu participei em 2021 de uma audiência pública promovida pelo ministério público local lá de Conceição das Alagoas onde no final conclusivo ele praticamente imputa uma responsabilidade pelos incêndios criminais as usinas que ali cediam aos produtores rurais de cana isso é um absurdo inclusive ele propôs a secretaria de meio ambiente do nosso estado para que todas as licenças sejam elas licenças mais estruturadas como um EIA tal como licenças simplificadas pudessem constar ali condicionantes de que o produtor rural de cana em qualquer margem de estradas vicinais ou rodovias deixasse de produzir numa metragem de 15 metros foi uma recomendação direta a Semade sob pena de responsabilização isso é um absurdo é um absurdo não tem previsão legal para isso então nós estamos vendo o Ministério Público atuante querendo buscar uma responsabilização do setor do agro em especial precisamos de normas que de descriminalização dessas ações principalmente nesse período crítico isso já foi dito pelo Mar já foi dito pela doutora Mariana e eu gostaria de frisar porque eles estão sofrendo na pele essa situação só um pequeno detalhe já falamos muito aqui da responsabilidade dos aceiros da DENIT do DR e próprio da CEMIG das suas manutenções de linha mas nós temos que avançar avançando em qual sentido eu até hoje não vi creio que não exista nenhuma estrutura desses órgãos no combate a incêndio e eles precisam ter sim as suas estruturas no combate a incêndio tanto a CEMIG precisa ter quanto o DENIT e o DR precisam ter não é só o produtor rural ele já faz boa parte do dever de casa dele com seus aceiros com seus equipamentos com a contratação de aeronaves mas essas entidades parece que tudo pode e tudo é plausível então precisamos também nos atentar e exigir que eles de pontos em pontos de quilômetros em quilômetros mantenham estrutura suficiente para debelar situações de incêndio que possam ocasionar situações piores e com relação aos municípios eu vou registrar aqui uma situação que ocorreu ontem em Conceição das Alagoas que me deixou assim bastante chateado e eu fiquei quase que a noite toda muito tenso tivemos um incêndio ontem quem é lá da região vai saber onde muitas sitiantes que ali residem nas suas propriedades rurais quase perderam suas vidas por conta desses incêndios e não tivemos ali ação nenhuma de um corpo de bombeiro não tivemos ação nenhuma de um município que pudesse ir lá e dar um amparo e dar uma ajuda se não fosse por exemplo a usina Delta com a sua equipe outras empresas que pudessem ali debelar aquele fogo teríamos uma situação de vítimas fatais e isso é muito triste e se não tomarmos medidas propositivas sérias creio eu que em breve estaremos aqui falando e registrando incêndios nesses pequenos municípios do Triângulo Mineiro incêndios dentro das cidades afetando bairros talvez que saia até a cidade toda se pegar um fogo por exemplo numa cidade igual Pirajuba debela a cidade toda e por último por fim eu vou citar aqui algo talvez que vai espantar todos em breve e num breve curto espaço de tempo todo aquele trabalho que fizemos em anos anteriores para preservação manutenção e preservação das reservas legais nas propriedades rurais foi por água abaixo literalmente ou por fogo vão deixar de existir as reservas legais que foram constituídas nas propriedades rurais vão acabar e eu falo isso por duas razões porque a preservação da reserva legal e das áreas protegidas pelos produtores rurais atingiu um nível ideal pela lei pelas exigências legais e essas áreas elas são praticamente intocáveis são praticamente intocáveis não são intocáveis e por serem intocáveis toda a margem das reservas legais das propriedades rurais do Triângulo Mineiro que eu vi até hoje estão tomadas pelo capim estão tomadas por galhos e ramos secos estão tomados por folhas e estão tomados por um cipó invasor que abafa toda a copa das árvores e com os incêndios que estão acontecendo rotineiramente nos últimos anos todas as reservas estão sofrendo efeito de borda todas as reservas estão sendo praticamente dizimadas dizimadas e isso daí é muito preocupante por quê? porque se você pega a legislação ambiental a responsabilização pela recomposição e regeneração daquela reserva é do produtor rural isso não está sendo discutido ainda e precisa ser discutido precisa ser trago aqui na mesa porque ele não pode ser responsabilizado por essa recuperação ambiental ele não foi ele o causador do incêndio e é ele o responsável pela reconstituição dessas áreas nós através da Cana Campo protocolamos um ato de pesquisa junto à Secretaria do Meio Ambiente com a cooperação do Ciamig para que a gente pudesse usar a reserva legal de uma maneira inteligente com a manutenção de poucas cabeças de gado mas para que esse gado pudesse comer esse capim de borda quebrar o cipó que abafa as copas das árvores de modo que talvez e por isso é uma pesquisa é um teste isso talvez pudesse minimizar o impacto de um incêndio florestal então fica aqui registrado o nosso protocolo já feito aguardando a sinalização da SEMAD da Secretaria de Meio Ambiente para que a gente possa avançar com monitoramentos e estudos junto com as faculdades lá da região e pudesse apresentar isso ao público então muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse evento e também aqui uma pequena notícia a gente tem que tomar muito cuidado com esses vídeos que a gente está assim às vezes vê aí nas redes sociais porque é o seguinte ah eu vi uma pessoa colocando fogo eu vi tá vamos olhar direitinho e verificar se essa pessoa ela não está trabalhando porque como já foi dito aqui o contra fogo também é um mecanismo de controle de incêndio e às vezes a pessoa está colocando fogo em uma área exatamente para ser um contra fogo do fogo que está vindo então temos que ter uma consciência e fazer um juízo de valor em tudo que a gente está vendo principalmente nas redes sociais muito obrigado deputado obrigado doutor doutor renato nós agradecemos aqui a sua presença representando a cana campo gostaria de passar a palavra agora para o nosso amigo manuel mario que é o presidente da alagro fica à vontade manuel obrigado pela presença meu caro presidente deputado raul belém privilégio agradeço oportunidade de fazer parte desse conclave agradeço a mesa também na pessoa da nossa representante aqui da polícia civil a mulher tomando frente na liderança e dos problemas importantes a presença nossa meu caro presidente meu caro secretário ela vai ao encontro da necessidade inesorável de buscarmos no conhecimento da pesquisa e ao recebermos essa responsabilidade meu caro Márcio Guapo do ministro Alisson Paulinelli meu caro amigo deputado Antônio Carlos Arantes que no aniversário do Cerrado hoje como disse bem nossa líder da FAENG é uma das áreas mais atingidas 52,8% segundo os dados até agora porque nos biomas envolvidos o Cerrado que era aquela terra que nem dado nem herdado ninguém queria saber hoje é uma das terras mais valorosas e rentáveis do planeta e foi ali na década de 80 que o ministro Paulinelli inventou o Cerrado brasileiro ele reinventou a agricultura tropical meu caro Milton Gomes meu caro Mário Campos e com isso levou o Brasil as potencialidades extraordinárias que estamos vivendo eu particularmente me emociono quando eu falo no pai da agricultura sustentável o gigante global que criou todos esses mecanismos hoje se esbarra nos problemas que ele previu e imaginou minha cara Ana Cláudia Lamartini nossa diretora da BCZ aqui presente ele sentiu e imaginou que essa crise climática que me assusta está me assustando eu estou apavorado meu caro secretário pela virulência pela rapidez que ela está atingindo o planeta e de uma forma preponderante de uma forma agressiva nós estamos vendo a necessidade imperiosa e urgente da descarbonização da nossa economia da mitigação dos efeitos dos gases estufa que estão levando a humanidade e levará a catástrofes inimagináveis costumo e vou afirmar aqui eu não estou inventando nada se continuar do jeito que está o desmatamento ilegal a forma que estão conduzindo essa situação com falta de políticas públicas não só a nível federal a nível contundente nós até 2070 a Amazônia vai ser reduzida e 50% eu posso afirmar é na redução da sua área plantada e os biomas todos eles com certeza o Pantanal até 2070 Amazônia o Cerrado e a Caatinga todos esses biomas serão comprometidos e correm sérios riscos então nós da academia nós que impulsionamos o conhecimento o setor temos conversado muito com a Embrapa temos conversado muito com o Mapa e falava hoje com o superintendente federal do Mapa que imediatamente levou essas informações que o secretário Albanese nos colocou aqui que para mim isso já perpassou a nossa realidade com certeza que os dados são bem mais danosos do que esses que os senhores viram no caso específico de Minas Gerais e também Brasil afora e o secretário nacional de políticas públicas o Guilherme também já está estudando viu Mário uma forma de criar uma posição de crédito Geraldo posição também do seguro rural para o enfrentamento dessas graves distorções e também dizendo da necessidade fundamental de enfrentar essa guerra que nós estamos numa guerra e aí eu vou lembrar os quatro cavaleiros do apocalipse lá atrás que a conquista a guerra a fome a morte que estão contaminando o mundo e quando eu falo nisso nós sabemos da potencialidade do Brasil de sermos a maior potência energética a maior potência alimentar a maior potência climática mas também com as graves desigualdades sociais não é possível o Brasil meu caro Roberto Simões Francisco com 215 milhões na população brasileira mais da metade está vivendo em segurança alimentar hoje é gravíssimo o país que produz Março Guapo 320 milhões de toneladas de grãos é um dos grandes produtores de proteínas animais do planeta um dos grandes produtores de energias limpas Mário um dos grandes produtores de frutas o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas estão dizendo de um bilhão de toneladas que o Brasil disponibiliza para o planeta e nós temos uma desigualdade dessa insofismável gigantesca então as minhas considerações são para que nós continuemos ao exemplo de Minas Gerais secretário que no primeiro mandato do governador Zema lançou o programa Race to Zero programa importante de mitigação dos efeitos de gás estufa nós temos que fazer isso porque as consequências estão aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul na enchente está vindo nessa forte e vai vir no esfriamento no esquentamento do planeta e esse fator climático essa guerra gravíssima que está previsto foi previsto por Paulo lá no livro da revelação como eu disse anteriormente nós precisamos de combater isso com a ciência com a pesquisa e o Brasil hoje levando em consideração as suas tecnologias é também importante os produtores usarem as tecnologias disponíveis os drones as capacitações porque nós sabemos que existe um incêndio criminoso sim ele existe existe houve uma diminuição latente no desmatamento também mas por outro lado está havendo um contingenciamento mesmo e é papel da polícia agora também criar mecanismos melhores melhorar sua eficácia também em atacar o crime organizado que está imperando o Brasil eu também não estou aqui inventando nada nós hoje do setor do agronegócio somos responsáveis pelos resultados extraordinários que o Brasil tem dado para o planeta somos os maiores exportadores de commodities somos os maiores exportadores produtores de grãos de proteínas animais nós não podemos perder esse contexto então agradeço muito a oportunidade de falar aqui lembrando a importância dessa pré-clara e distinta comissão tão bem presidida por vossa excelência deputado Raul Belém que tem o seu nome na sua origem o setor produtivo seu pai foi um dos grandes líderes que nós tivemos que eu faço uma homenagem aqui presente um deputado federal constituinte que tem inclusive no seu nome você está fazendo um trabalho extraordinário nessa importante comissão e laboriosa comissão que tem dado o exemplo para o Brasil então cumprimento aqui a Emater a Faeng a Osseng a Ciasmig todas as entidades de classe e principalmente representando também aqui a rede Alisson Paulinelli de sustentabilidade e paz nesses desafios de manter o seu legado meu caro Geraldo para a gente ajudar no sentido de formatar políticas públicas formatar cada vez mais o que ele sempre pregava a ciência e a tecnologia como métodos maiores para a gente avançar nesses graves desafios que nós estamos vivendo esse problema vai se agravar de uma maneira contundente nos próximos dias esse problema desses incêndios inclusive que nós estamos vendo aqui dentro de Belo Horizonte já sentindo a gravidade de todos esses distúrbios então eu gostaria de agradecer muito e colocar a nossa academia latino-americana do agronegócio eu herdei uma academia fundada pelo ministro Paulinelli com sede hoje em Montevideo com um escritório em São Paulo na Sociedade Rural Brasileira a disposição dessa comissão e de todos vocês produtores rurais porque sem vocês vocês são os principais players de todos esses resultados então cumprimento aqui através do Márcio Guapo que é um produtor rural também a todos vocês aqui presentes nesse importante sem vocês nós não teríamos esses resultados importantes que nós temos na economia brasileira muito obrigado a todos obrigado nosso amigo Manuel Mário sua presença nessa comissão representando aqui a Alago é sempre de grande colaboração contribuição e nós ficamos muito felizes que podemos sempre contar com todo esse potencial e essa capacidade que foi desenvolvida ao longo de muitos anos sob a batuta do nosso saudoso inesquecível nosso Pelé do agronegócio ministro Alisson Paulinelli nós estamos ao vivo na TV Assembleia quero agradecer a audiência de todos que nos assistem algumas perguntas estão sendo enviadas a comissão irá responder todas as perguntas aqueles que estão nos assistindo ao final nós vamos estar respondendo por e-mail aqueles que poder deixar o contato nós vamos estar respondendo porque esse é o nosso dever como casa do povo de Minas Gerais eu passo a palavra agora e já agradeço de primeira mão doutora Bianca pela presença que é chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Civil de Minas Gerais e agradeço também e levo nosso abraço reconhecimento a doutora Letícia que é a nossa chefe de polícia do Estado de Minas Gerais doutora Bianca fique à vontade muito obrigado pela sua presença boa tarde a todas e todos na pessoa do deputado Raul Belém presidente dessa importante comissão de agropecuária e agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu gostaria de cumprimentar a todas as autoridades aqui que compõem esse dispositivo de honra e dizer da importância dessa discussão não apenas a gente está falando obviamente já foi brilhantemente exposto aqui pelo doutor Mário pela doutora Mariana sobre os impactos econômicos que nosso Estado tem sofrido em virtude desses incêndios muitas vezes de natureza criminosa mas também a gente tem que falar dos impactos ambientais como muito bem também foi exposto pelo doutor Manuel Mário e também dos impactos na saúde pública como a gente também tem sentido todos nós tivemos sentido principalmente na semana anterior o ar irrespirável então é realmente um assunto relevante e nós agradecemos pela oportunidade de poder participar então dessa audiência pública bom gente no que pertine as atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais inicialmente eu gostaria de salientar que nós fazemos parte nós somos um dos órgãos participantes do prévio incêndio mas é óbvio que até em virtude das atribuições deputado finalísticas da Polícia Civil de Minas Gerais a nossa participação na prévia incêndio é uma participação coadjuvante até porque o nosso trabalho é uma vez acontecido o crime ambiental uma vez acontecido o incêndio que é o que a gente não deseja é que nós vamos atuar obviamente fazendo as investigações apurando a autoria e materialidade desses crimes para que esse inquérito nessas investigações elas possam embasar uma futura ação penal então a gente tem no prévio incêndio sim uma participação coadjuvante a gente presta auxílio e viemos prestando auxílio para o IEF para a SEMAD em trabalhos de fiscalização com os nossos drones com a nossa equipe do departamento que é uma equipe muito valorosa de policiais extremamente qualificados que não são apenas policiais mas são biólogos são gestores ambientais então a gente presta esse apoio inclusive nesse momento a minha equipe está se deslocando de João Pinheiro que estava sendo apurado lá uma investigação de um incêndio que ocasionou a perda de 2 mil hectares não apenas de plantação de eucalipto mas de área do bioma cerrado então a minha equipe está saindo de João Pinheiro agora e está se deslocando para Diamantina para a investigação de um outro incêndio que vem acontecendo lá mas enfim estamos aí a gente participa do prévio incêndio de forma coadjuvante mas estamos aqui à disposição para prestar todo o apoio necessário para os órgãos que tem aí na prévio incêndio na questão da prevenção desses incêndios um papel protagonista bom se no prévio incêndio a gente tem um papel coadjuvante na investigação dos crimes de incêndio a gente tem um papel protagonista porque aí sim a gente está falando da atividade investigativa que é a atividade fim da Polícia Civil de Minas Gerais pois bem quando a gente está falando em investigação de incêndio a gente tem um tratamento diferenciado no ordenamento jurídico para incêndios acontecidos em matas e florestas e para os incêndios que não acontecem em matas e florestas mas que acontecem por exemplo em áreas urbanas em propriedades privadas nas mediações ali de rodovias então no caso desses sem ser do incêndio de matas e florestas a gente vai ter a aplicação a incidência do artigo 250 do código penal para esses casos gerais que não abrangem incêndios em matas e florestas a pena para esses crimes quando são praticados de forma dolosa ou seja intencional a pena é de 3 a 6 meses de reclusão quando a gente está falando em incêndios acontecidos em matas e florestas a gente vai ter um tratamento diferenciado na lei ambiental a doutora Mariana já apontou aqui para a gente e esses incêndios quando acontecidos quando ocorrem de forma intencional eles vão ter uma pena menor de 2 a 4 anos de reclusão mais a possibilidade de aplicação de multa pelo magistrado pois bem o que acontece nesses casos nós temos aqui os levantamentos que são feitos pela polícia civil de Minas Gerais e eu garanto para a senhora viu doutora Mariana que com relação a responsabilização criminal produtores rurais a que a gente não realmente não conseguia apurar que de fato eles foram os causadores desses incêndios eles não vão ser indiciados a gente a mais faria um indiciamento irresponsável porque nós estamos falando de responsabilização de ordem criminal então a minha equipe tem sido muito cautelosa nesse sentido e a respeito dessas investigações de incêndios em matas e florestas eu acho importante pontuar aqui que nem sempre são fáceis de serem feitas são investigações bastante complexas e eu vou explicar porquê quando a gente está falando de um incêndio ocorrido em áreas urbanas geralmente nós temos câmeras de vídeo monitoramento nós temos transeúntes que passaram ali pelo local e que viram uma movimentação suspeita que podem indicar para a gente apontar testemunhas que podem apontar autores que podem apontar uma movimentação a gente pode conseguir encontrar objetos instrumentos que podem fazer com que a gente presuma quem seja o autor da infração porém quando a gente está falando em incêndio ocorridos em matas incêndios em matas e florestas nem sempre a gente vai ter essas facilidades às vezes vão ser áreas extremamente remotas em que a gente não vai ter vídeos câmeras de vídeo monitoramento e a gente vai ter uma certa dificuldade em conseguir apurar autoria e materialidade desses crimes então são investigações complexas mas que a gente vem empreendendo todos os esforços para que sejam feitas da melhor forma possível de forma responsável a gente não pretende obviamente indiciar de forma irresponsável as pessoas se a gente realmente não tiver indícios suficientes de autoria e materialidade contra alguém jamais faremos um indiciamento acho importante também a gente mencionar aqui que não apenas os incêndios que são ocasionados de forma intencional é que vão sofrer as sanções da lei penal muitas vezes e na maioria das vezes a gente estava até conversando sobre isso aqui agora a gente vai observar que os incêndios embora praticados pela ação humana são incêndios não intencionais esses incêndios culposos também merecem e tem a proteção penal obviamente nesses casos a pena máxima quando um incêndio é culposo ou seja não intencional mas é ocasionado por uma ação humana imprudente imperita ou por uma negligência da pessoa a pena máxima ela não ultrapassa dois anos de detenção então nesse caso a gente não vai poder prender essa pessoa a gente não pode prender porque pela legislação são considerados os crimes de incêndio culposo os crimes de menor potencial ofensivo e a gente tem que lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para os juizados especiais criminais mas é isso eu gostaria de pontuar que a polícia ela vem empreendendo todos os esforços e aqui deputado eu gostaria de pedir licença para a gente apresentar alguns dados que nós temos alguns levantamentos que nós fizemos a respeito das investigações que vem sendo empreendidas pela polícia civil de Minas Gerais pois bem de janeiro a gente fez um levantamento de janeiro a agosto desse ano dos procedimentos instaurados de incêndio pela polícia civil e a gente fez um levantamento de todos os procedimentos que foram instaurados e depois fizemos um recorte daquilo que foi instaurado em Belo Horizonte na região metropolitana de Minas Gerais e no interior do estado que na verdade o interior do estado é o que vem sendo mais impactado por essa questão dos incêndios pois bem eu não trouxe uma apresentação e já peço desculpas aos senhores mas posteriormente eu posso disponibilizar essa apresentação por um problema de configuração mesmo eu não consegui inclusive eu tive que printar a tela para poder passar essas informações pois bem eu disse para os senhores que nós temos então dois crimes de incêndio o incêndio do código penal que vai abarcar essas situações de incêndios praticados em áreas urbanas em regiões de rodovias dentro de propriedades privadas e temos os incêndios em matas e florestas então vamos lá em Minas Gerais só um minutinho pessoal em Minas Gerais de janeiro a agosto desse ano para os crimes de incêndio do código penal nós tivemos de janeiro a agosto desse ano 721 procedimentos instaurados pela polícia civil de Minas Gerais para apuração desses fatos no caso da lei ambiental ou seja incêndios praticados em matas e florestas de janeiro agosto de 2024 nós tivemos já temos 245 procedimentos instaurados totalizando então um total de 966 procedimentos investigatórios pois bem em Belo Horizonte desses desse total que eu passei para os senhores a gente tem a gente tem 58 procedimentos instaurados para incêndios do código penal e 21 incêndios ocasionados praticados em matas ou florestas totalizando então 79 procedimentos na região metropolitana de Belo Horizonte a gente teve 125 procedimentos instaurados para apuração de crimes de incêndio do código penal e 34 para apuração de crimes de incêndio ocorridos em matas e florestas totalizando um total de 159 procedimentos e na região e no interior do estado que é na verdade o maior impacto como foi bem pontuado aqui pelas pessoas que se encontram aqui no dispositivo a gente teve nós temos instaurados 598 procedimentos referentes a incêndios daquela tipificação do código penal e 211 procedimentos de incêndios ocorridos em matas e florestas temos também pessoas que já foram presas em virtudes da prática desses crimes ou seja procedimentos que já foram concluídos e as pessoas já foram presas então nós temos aqui alguns números também para passar para os senhores aqui dos antes disso vou passar para os senhores aqui desses procedimentos quais deles foram concluídos cujas investigações já foram concluídas então em Minas Gerais daquele montante de procedimentos a gente já teve a conclusão de 644 procedimentos dos crimes de incêndios do código penal e 127 dos procedimentos de incêndios praticados em matas e florestas temos também o número de pessoas presas vou a eles agora só um instante em Belo Horizonte só um minuto gente esse negócio de print de tela é terrível vamos lá em 2024 nós tivemos um total de 145 pessoas que foram presas no estado de Minas Gerais está certo na região dessas pessoas na região de Belo Horizonte 13 foram presas na região metropolitana de Belo Horizonte foram 31 pessoas presas e no interior do estado 108 pessoas presas então gostaria de reforçar que o departamento estadual de investigações de crimes contra o meio ambiente atua apenas nas investigações de crimes ocorridos em Belo Horizonte mas presta um suporte para casos de crimes ambientais ocorridos na região metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado desde que sejamos acionados e temos tido bastante acionamentos e também gostaria de deixar registrado que hoje é prioridade da polícia civil deputado a apuração de crimes de incêndio em virtude desse período de estiagem então sobre a polícia civil é isso que eu gostaria de deixar registrado mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar colocar o nosso departamento de investigação de crimes ambientais à disposição de todas e todos muito obrigada muito obrigado doutora Bianca antes de passar a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes eu gostaria só de fazer uma pergunta doutora Bianca nós acompanhamos pela imprensa nacional a questão dos incêndios na região de Ribeirão Preto eu gostaria de saber da senhora se existe alguma conexão daqueles incêndios com a região do Triângulo Mineiro pela proximidade se vocês estão em alguma linha nesse sentido se existe alguma coisa nesse sentido deputado essas investigações essa investigação todas essas investigações dos incêndios ocorridos na região do Triângulo Mineiro elas vêm sendo presididas pelos delegados que lá trabalham sabe e se tem alguma ligação pode ser que tenha com os incêndios ocorridos na região de Ribeirão Preto eu não saberia dizer para o senhor a gente teria que conversar diretamente com os delegados com o chefe de departamento de Uberlândia mas essa é uma informação que a gente pode conseguir muito obrigado doutora Bianca mais uma vez passo a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes gostaria só de registrar que a presença deputado da Ana Cláudia Lamartini está conosco aqui presente que é vice-presidente da ABCZ muito obrigado pela presença Ana deputado gostaria de cumprimentar o deputado Raul então pela iniciativa desta audiência tão importante cumprimentar os demais convidados aqui também o pessoal da plateia para ser mais rápido e a doutora Mariana inclusive disse que Minas está pegando fogo e é muito triste e é uma realidade eu semana passada eu tenho andado muito mas semana passada eu fiquei muito impressionado a região de Vicínia Carmo do Rio Claro e vendo que inclusive os fogos iniciaram nas mares da rodovia federal e fogos grandes incêndios grandes mas muito mais que Minas Gerais e é triste Minas Gerais estar nessa situação está o Brasil e do Brasil o pior ainda a Amazônia e aí eu já falo com prova viva eu fiz uma viagem internacional 20 dias atrás saindo de São Paulo olha que você chegou foi o dia que estava entrando em Ribeirão Preto olha que você chega na região de Ribeirão Preto Barreto era muito incêndio depois dá um tempo até lá no Mato Grosso depois olha que entra na Amazônia é assustador a quantidade e o Brasil mandando os bombeiros apagar fogo na Bolívia é muito bom apagar fogo na Bolívia devia sim mas desde que pagasse primeiro no Brasil está acontecendo agora e os artistas que na época do Bolsonaro fizeram aquele auê todo que era a unheira toda agora estão sumidos estão todos sumidos o DiCaprio o Greta Greta não é artista mas é uma influenciadora aí a turma das novelas sumiram todos então você vê que até o fogo é ideológico aí as causas impressionantes o que é esse Brasil mas me preocupa muito e dou um exemplo por exemplo São Sebastião do Paraíso teve uma queimada dois anos atrás não em São Sebastião mas na região de Batatais de patrocínio paulista também tem muita cana e a fuíge foi toda para Paraíso gente é assustador mas aconteceu às três horas da tarde o pessoal achou que estava de noite escureceu a cidade a fuíge desceu numa lagoa Raul no centro da cidade matou mais de dez toneladas de peixe os peixes ficaram intoxicados o negócio é horrível e tem e logo após o incêndio veio uma chuva aí a chuva caía dos teriados preta coisa assim coisa de cinema você vai assim isso não é verdade aconteceu São Sebastião do Paraíso e agora semana passada a mesma coisa bom num tamanho muito menor mas que teve que inclusive fechar alguns abastecimentos de água devido a fuíge que caiu então o prejuízo é um negócio horrível e o que a gente tem visto principalmente na nossa região dos incêndios aonde as prefeituras se precaveram com brigadas de incêndio com treinamentos FAING tem sido fundamental nos treinamentos como aconteceu em Montessante de Minas Guaxupé tem conseguido antecipar não o incêndio mas acabar acontecendo apagando fogo mais rápido com mais condições foi passado ali pelo Mário os equipamentos e hoje esses equipamentos eu inclusive já vi a Briseia esse ano 15 são 15 cidades que foram 30 mil reais a prefeitura treina uma equipe com o corpo de bombeiros o corpo de bombeiros está sempre à disposição na região nossa Posta de Calda treina esses bombeiros esses bombeiros civis essa brigada de incêndio os brigadistas esse equipamento vai para a prefeitura ele movimenta numa caminhonete ou num tratorzinho é mais fácil até de chegar muitas vezes no incêndio porque um caminhão pipa nem sempre chega principalmente no sul de Minas que é um pouco mais de equilibridade e facilita muito então é um equipamento é um tanque com esguicho que vai jogar longe e ainda os abafadores e também os sopradores 30 mil reais é muito pouco investimento para uma prefeitura e óbvio que dá muito resultado então nós precisamos trabalhar muito aí é em matéria fundamental trabalhar muito os municípios sindicatos rurais através da FAEN trabalhar muito os municípios nesse sentido nas parcerias com sindicatos com em matéria cooperativas mas já cooperativas tem sido muito parceira também para que possamos colocar esses kits em todas as cidades foi falado aqui das multas ambientais eu sou prova também que aconteceu isso na nossa região não faz muito tempo não a questão criminal a doutora até deixou a gente mais tranquilo a doutora Bianca mas realmente é assustador ele para ir o panto porque quando você tem um incêndio na sua fazenda o prejuízo é muito grande e ainda você ser multado é complicado então Raul nós dois já pegamos a cópia do projeto de São Paulo e já vamos protocolar amanhã ou hoje mesmo nós já vamos protocolar o mesmo projeto já vai começar a tramitar aqui nesta casa o mesmo projeto de São Paulo nós vamos adaptar para Minas Gerais também e trabalhar em cima de requerimentos e projetos também o Mário que foi aí as sugestões as novas sugestões eu e Raul e outros deputados que tiveram interesse vamos trabalhar também em ações que transformem projetos também e ações diretas de apoio ao governo do estado para que viabilize um foco maior um foco para combater os focos para combater os focos de incêndio no estado que é possível quando se organiza município e as entidades municipais inclusive a doutora Mariana aqui sugerindo inclusive no código florestal que surgiu que o código florestal brasileiro iniciou aqui inclusive iniciou aqui nesta sala junto numa audiência pública onde eu apresentei uma proposta com a FAENG depois o outro foi lá no plenário mais de 600 pessoas fizemos nosso código florestal mineiro depois fizemos o brasileiro e onde dos aceiros fazemos 6 metros poderíamos ampliar isso para 10 metros 12 metros porque os aceiros são fundamentais e outras opiniões que aqui a gente fala que quem ouve mais acerta mais estamos aqui para ouvir as entidades e materializá-las em projetos que venham chegar à ponta chegar aonde estão as pessoas onde estão os nossos produtores eu mesmo sou produtor e nessa época eu fico porque a minha propriedade é bela de rodovia então a gente fica nessa época muito preocupado então e só para encerrar e a gente fica quando fala de fogo muitas vezes as pessoas aí da questão da como que eu posso falar mas responsabilização do produtor gente produtor não coloca no passado era normal você colocar fogo para pastais agora em agosto setembro colocava fogo para que choveu saiu pastais isso acabou isso não existe mais a evolução tecnológica a evolução da ciência da educação do produtor mostrou o contrário hoje você tem que ter massa quanto mais massa hoje que a mineralização do gado você coloca sal mineral à vontade quanto mais massa seca tiver mais o gado conserva acabou esse negócio de colocar fogo na sua própria propriedade antigamente roçava as florestas e punha fogo esquece isso não existe mais ou seja quando vem um fogo não é do produtor pode ter certeza não seja um acidente agora dia 12 de outubro é um dia que a gente preocupa de nossa aparecida quantas vezes que eu já tive em festa nossa aparecida de repente começa a pegar fogo o pessoal solta foguete então aí sim não foi intencional mas acontece mas fora disso fora disso intencionalmente o produtor não faz isso não é normal não faz o que faz realmente são pessoas que colocam de forma intencional eu tenho um sentimento muito triste quando se fala de fogo sabe gente não sei se alguém aqui de vocês conhece conheceu ou conhece ainda a mata do alvinho a mata do alvinho é passos a mata do alvinho é lá que passa o pedágio o pedágio era no início da mata do alvinho isso há 30 anos atrás eu era prefeito da minha cidade a gente vinha para Belo Horizonte a mata do alvinho era um túnel era um túnel muito jequitibá muita jabuticabeira do mato tem lá eu hoje lá tudo sequinho essa mata do alvinho ela era saia em revistas revistas de meio ambiente ela era assim contemplada as pessoas passavam devagarzinho como é linda do mundo passa lá na mata do alvinho hoje incêndio você acha que foi o produtor foi o dono da fazenda que acabou com aquela mata quer que a riqueza não foi foi a própria DR que não cuidou das margens e aconteceu então nós temos que realmente fazer a nossa parte contem conosco e fiquei feliz com a defesa dos nossos produtores do Mário também do representante da Cana Campo Mariana todos aí ou também Manuel todos defendendo não vi o João falar mas tenho certeza feito da mesma forma defendendo o nosso produtor e preocupado com os incêndios e muito preocupado ainda porque está num momento gravíssimo de seca e que a previsão não é das maiores ontem conversando com um especialista ele dizendo que eu gosto muito de ver eu perguntei para ele sobre o tal do rio voador muita gente não sabe o que é isso mas existe os rios voadores sai lá da África passa por nós aqui e vai lá na cordilheira dos Andes bate na montanha lá desce e joga água na Amazônia e hoje infelizmente o rio voador está tendo dificuldade de romper por causa da fumaça ou seja o que vem pela frente aí nos preocupa que Deus proteja os nossos produtores que mandem chuva para nós muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos Arantes grande companheiro e defensor do agronegócio nessa casa passo a palavra agora ao nosso amigo Carlos Marcio Guapo presidente da comissão de cana da FAENG o Marcio peço que você se direcione a esse microfone aqui por gentileza o Guapo que veio de Campo Florido para essa audiência nós te agradecemos nós te agradecemos Guapo e agradecemos aí todos os produtores de cana daquela região e o você que os representa viu de uma forma muito honrosa aqui nessa audiência pública viu meu amigo palavra é sua fique à vontade está tudo bem está tudo bem bom boa tarde a todos está bom boa tarde a todos nosso deputado o Belém da nossa região e o meu meu grande amigo e deputado Toninho Alertes bom pessoal depois de ver o Mário a Mariana e o Renato eles já passaram o que nós tínhamos que falar em termos de de ações de demandas eu queria lembrar algumas coisas aqui e eu vim para cá para tentar fazer com que isso aqui não morresse na chuva de daqui a 10 dias porque o que acontece todos os anos é isso todo mundo está aqui desesperado tem 3, 4 produtores ligando para mim por dia lá e tal aí choveu acabou nós precisamos dar continuidade num projeto de um novo fogo aqui hoje está sendo muito bem representado pelo Mário nós pessoal da usina o pessoal do sul cocoleiro e é uma pena porque nós representamos 70% do fogo mas tem 30 e também sofre muito os pequenos produtores com animais ontem eu recebi foto de animais mortos queriam ir arrepiar é um negócio então nós precisamos dar continuidade eu vim deputado com a intenção de que nós empurremos essa discussão e ela madureça porque o fogo de hoje é diferente do fogo de antigamente então nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade tudo isso que foi colocado é importante no momento o produtor está passando isso aqui agora nós precisamos pensar nas leis que é fundamental dentro do nosso negócio isso nós precisamos lutar com isso aí é muito é muito é muito triste não ver o pessoal do meio ambiente aqui que está envolvido até na testa do problema quando o Renato colocou do problema das das matas das app sendo queimadas hoje eu tive um depoimento eu estava vindo do aeroporto para cá o presidente da comissão de cana da CNA me ligou Márcio nossa ele é de Rio Preto nós somos amigos de lá Márcio está acontecendo isso nós precisamos mudar o meu avô tinha uma área de reserva muito bonita e que durou vários anos anos décadas aquela área de reserva passou pelo pai dele ele começou a plantar ele utiliza toda a tecnologia ele ele faz os aceiros ele faz mas o fogo vem então nós precisamos mudar o enfoque eu estou sabendo que está tendo um promotor de Uberaba já está fazendo uma pesquisa em áreas de reserva e app para ver para colocar animais lá dentro para abaixar aquela palha para abaixar aquele volume de capim seco que está ali que aquilo é uma pólvora e isso aí isso é muito importante a coisa que nós estamos debatendo nós que somos da área que somos produtores vivendo no campo nós sabemos que isso aí desde a época lá do código florestal nós sabemos que isso aí tem que boi não come árvore é preciso ter uma coisa com tecnologia com volume se colocar mas precisa acabar com aquilo lá porque se não nós vamos acabar com as reservas nós vamos acabar com as app acabar como o Renato falou porque e não é culpa de é culpa de que antigamente nós colocávamos o fogo existia o fogo o fogo chegava era uma barreira aquela área hoje não hoje tem fogo de 20 quilômetros 30 quilômetros então nós precisamos repensar isso aí a parte essa parte de de leis que é muito importante a parte ambiental vir entender que é melhor fazer uma faixa de fogo na beira da rodovia do que queimar as reservas e as app que estão sendo queimadas é muito o Mário colocou um número de 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 perdas aí econômicas que nós vamos ter que vai ter eu acho que eu acho que no final a hora que passar a régua vai ser o dobro ou o triplo disso aí agora a ambiental ela é muito mais cara para nós e isso nós temos que trazer o pessoal do meio ambiente para discutir isso aqui então eles têm que entender e esse pessoal já está entendendo lá em Uberaba de que é importante colocar o boi ali dentro da área de reserva dentro de uma tecnologia dentro de um número específico um trabalho bem feito e diminuir esse problema dessa pólvora que se cria lá dentro do que fechar como o Renato falou fechou acabou aquilo ali não não acabou hoje mesmo esse produtor que é presidente da comissão de cana da CNA me falou ele tem uma área ele tem duas áreas de reservas uma cercadas uma pegou fogo a outra está ali ele falou mas vai acabar aquela lá também porque nós conseguimos cercar o fogo do lado de cá então o que eu gostaria de deixar aqui eu não quero falar em números eu acho que ainda tem números ainda nós não fechamos ainda a conta vai ter muito mais coisas nós estamos falando aqui de perdas na cama mas e máquinas e casas e animais e tudo que foi perdido então eu gostaria meu deputado que desse condição de a gente fazer um trabalho juntar falei agora pouco com o Mário amanhã estou falando com o Toninho de a gente montar um trabalho uma comissão para que realmente a gente traga essas pessoas a polícia militar é importante tem que estar junto o pessoal do meio ambiente tem que estar aqui junto da mesma forma que nós produtores estamos aqui porque isso atinge as coisas então é uma visão diferente eu gostaria que as pessoas entendessem que é diferente hoje o fogo é diferente o que está acontecendo agora claro que teve um problema esse ano específico mas ele existe e com as regras que foram colocadas por exemplo no setor eu vou falar sobre o setor que foram colocadas isso só está atrapalhando isso vai mostrar que o fogo o que está acontecendo lá de não poder se fazer faixas não poder fazer por exemplo eu acabei de falar para o Mário na minha fazenda tem um local onde passa a rede a rede de alta energia em cima de um rio eles limpam aquela faixa se fazem aquilo é porque sabem que precisa ser feito aquilo lá e nós precisamos fazer também para um controle para que não queime as APPs e as reservas então é uma coisa que eu gostaria de deixar isso aí que chamasse o pessoal para essa discussão para uma comissão vamos fazer uma coisa mais séria vamos baixar a bola para todo mundo e falar o que está acontecendo a verdade do negócio e criar soluções o fogo não vai acabar mas nós podemos minorizar e é isso que eu gostaria então eu vim para cá para isso aí não vou falar mais nada porque o Mário todo mundo já falou tudo aí um abraço para você obrigado Guapo a sua sua contribuição é muito importante para esse processo que nós estamos atravessando aqui muito obrigado eu gostaria só de esclarecer que a Secretaria de Meio Ambiente foi convidada e nós lamentamos muito pela ausência dela eu tenho um grande respeito pela Secretária Marília conversei com ela hoje ainda quando vi que não estava confirmada a presença de um representante da Secretaria de Meio Ambiente mas a Secretaria alegou que a responsabilidade da Secretaria diz respeito apenas às áreas de preservação mas eu falei que nós iríamos tratar sobre isso aqui então assim infelizmente nós lamentamos muito a decisão da Secretaria não da Secretaria e do próprio governo de não mandarem representantes da Secretaria de Meio Ambiente aqui e aqui eu gostaria de justificar que nós defendemos trabalhamos e gastamos dinheiro para preservar as áreas de preservações do Estado de Minas Gerais e o que me chama muita atenção aqui e eu gostaria de inclusive ler essa matéria porque é uma coisa impactante vocês devem ter visto isso irmãos morrem carbonizados ao tentar combater incêndio em Minas Gerais e esses irmãos eles não estavam combatendo incêndio em lavoura em plantação e nem em pasto não eles estavam combatendo incêndio na mata na mata e eles perderam a vida deles por isso que eu quero aqui ressaltar o quanto o produtor rural é o maior defensor do meio ambiente os bombeiros tiveram lá não deram conta de apagar o incêndio era a noite eles ao invés de dormirem foram para dentro da mata apagar o incêndio e acabaram morrendo então assim é disso que nós estamos falando é de gente séria honesta e comprometida por isso deputado Antônio Casarantes que conversando com vossa excelência nós iremos protocolar hoje mesmo esse projeto de lei de isentando o produtor rural nos meses de agosto e setembro de qualquer tipo de penalização por essas autuações que foram feitas nesses meses seguindo o exemplo do estado de São Paulo julho 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 a setembro obrigado eu chamo agora e agradeço imensamente a presença como disse aqui o Arantes não o setor sucro energético está em peso aqui mas não foi só o setor sucro energético foi vários setores e aqui nós citamos aqui alguns exemplos aqui por exemplo Tupaciguara recentemente um fogo na 452 atingiu aí 20 toneladas de feno num galpão em passos mais de 3 mil hectares afetados de pastagem e produção de cana de açúcar para fabricação de cachaça mais de 5 mil cabeças de gado tiveram que ser retiradas desse incêndio na cidade na região de passos então café queimado abacate queimado então assim são várias culturas atingidas e eu chamo agora uma representante da nossa ABCZ que é a vice-presidente da ABCZ a Ana Cláudia Lamartini que nos deixa muito felizes com a sua presença aqui representando ABCZ e os criadores de gado do nosso estado fique à vontade Ana boa tarde a todos boa tarde a todas cumprimentar o presidente Raul Belen deputado Antônio Carlos Arantes e a todos que falaram muitíssimo bem aqui hoje para não alongar muito agradecer o pessoal da Copa Cana que me fizeram um convite para que estarem aqui também representando a ABCZ o nosso presidente Gabriel e Márcio Guapo foi no ponto eu ia não tinham falado ainda e também dentro do que foi apresentado dos números eu senti falta da pecuária realmente ali a gente não tem os números dos animais que por um acidente pelo fogo eles foram cometidos batidos então isso é uma observação uma relevância que a gente precisa realmente de ter um conhecimento não só em Minas Gerais como a gente também sabe que toda a região todas as regiões que foram atingidas do Brasil porque a ABCZ ela também é nacional então isso para a gente fica aí um recado da importância da gente ter o conhecimento sobre isso e deixar um depoimento meu como pecuarista e como produtora a nossa fazenda em Uberaba ela já foi cana o meu pai faleceu muito jovem e a minha mãe então arrendou a fazenda toda foi para a usina Delta muitos anos e depois ao longo desses anos eu pude retomar essa fazenda então eu vou deixar aqui também uma sugestão para vocês a gente trabalha muito focado na importância da sustentabilidade então eu tenho uma fazenda que é da minha família e ela está margeada pela BR então a gente já escutou todos os assuntos para a gente não repetir então a gente sabe que a gente tem um problema social a gente tem um problema de crime nas BRs que eu tento de todas as formas mas não consigo vencer e a gente tem também o crescimento da população com os bairros que vão chegando dentro das fazendas isso é também uma observação dentro do trabalho que a gente está conversando aqui nessa comissão que irá ser formada acredito que nas outras cidades também que estão sendo cometidas tem essas Conceição das Alagoas eu já estive fazendo ali perto a gente sabe como cresceu aquela região e junto com isso a cana a agricultura por si só também expandiu muito e a pecuária diminuiu então todas essas observações são importantes então aqui o recado é que a gente precisaria de pensar na questão mesmo de termos de política pública mesmo para os combates no incêndio desde o início com a polícia com os bombeiros e até a gestão ambiental que eu acho que todos nós citamos aqui então assim hoje é muito importante eu vejo é o problema social a gente vê quantas crianças ali que passeiam pela fazenda eu vejo umas crianças e falam pelo amor de Deus cadê sua mãe a tia fica chata não a senhora tem uma cachoeira tem cobra gente pelo amor de Deus voltem para a casa de vocês porque tem perigo aí a gente tenta fazer o nosso papel social educacional mas fica uma sugestão para um projeto social pedagógico ambiental a gente precisa também pensar nesse crescimento populacional dentro dessas regiões e que estão cercados de tudo que nós estamos falando de toda a agropecuária e a agroindústria está tudo no meio tudo junto então eu acho que todas essas ações foram citadas são muito importantes e a ABCZ eu vou colocar também a importância não é Marcio Guapa acho que é muito importante a gente saber do volume do gado o quanto a pecuária pode contribuir para que seja também uma parte de combate de ação preventiva e de cooperação com tudo que nós estamos falando aqui que é tão grave que são esses fogos realmente eu tive essa fazenda queimada vários anos esse ano ainda não a gente sabe o quanto custa fazer uma cerca não é gente uma fazenda que é queimada eu falava ai meu Deus do céu eu tinha que investir eu tinha que fazer aí você tem que vir fazendo uma recuperação de tudo isso isso eu estou falando um caso particular mas é só para dizer que nesse meio a gente está falando de BR a gente está falando de bairro popular a gente está falando de gestão ambiental social então é é só para ilustrar pensar num trabalho que vai ser vai ser construído por todos em tudo isso eu acho que a parte social pedagógica também precisa de ser sensibilizada tocando mesmo no papel da sustentabilidade é isso muito obrigado Ana Cláudia nós agradecemos imensamente a sua presença aqui fortalece muito esse movimento a associação brasileira de Zebu nossa ABCZ nós agradecemos muito pela presença sempre na casa e sempre atuantes em relação àquilo que que é importante para o produtor rural mineiro muito obrigado obrigada eu queria também agradecer a ABCZ ela sempre está recebendo o apoio dos brigadistas a gente tem o corpo de bombeiro a polícia sempre está dentro presente na mesa nossa da diretoria da ABCZ a gente é super agradecido e tem ações tem os treinamentos e tal mas realmente a gente precisa de ampliar e aí a gente sabe que é projeto de lei que é tudo isso que a gente está conversando mas a ABCZ sempre está também procurando buscar trazer para a mesa e tentar levar para os produtores junto com as usinas existe uma sinergia muito grande mas mesmo assim não está sendo o suficiente obrigado muito obrigado Ana nós eu gostaria de perguntar aos que compõem a mesa e aos a todos os presentes se alguém queria fazer alguma colocação Bertodino gostaria de por favor ficar à vontade muito obrigado pela pela presença boa tarde boa tarde a todos quase boa noite desculpa não ter feito a inscrição mas eu não poderia aproveitar essa oportunidade nas palavras do Guapo eu acho assim nós não podemos esquecer esse tema daqui a 20 30 dias se Deus quiser a chuva vem e até queria propor deputado eu acho que eu acho que vale muito a pena realmente o Guapo falou é muito importante nós estamos em novas eras principalmente nós que somos profissionais da área de sustentabilidade de revir vários conceitos eu acho que está na hora de a gente fazer esse movimento de revir alguns conceitos principalmente na área de sustentabilidade e aí eu queria propor para os senhores quem sabe uma uma audiência conjunta entre a comissão de agricultura e a comissão de meio ambiente para esse para daqui a 30 dias esse tema não morrer e a gente começar a rever esses pontos para o próximo ano já sabe então assim essa questão da legislação ambiental é muito importante Guapo eu acho que realmente a gente tem que mudar os nossos conceitos né deputado Arantes quando nós fizemos eu tive o prazer na época de estar ajudando no código florestal aqui dentro da assembleia eu acho que está na hora de a gente começar a rever os conceitos ambientais e esse momento é importante eu acho que quem sabe nasce aqui na assembleia de novo um movimento nesse sentido e nesse caso especificamente do combate aos incêndios eu tenho falado muito que nós no passado nós tínhamos a expertise do fogo controlado e agora a gente vai ter que mudar o tempo e vai ter que mudar a era no sentido de como controlar novamente esse fogo com novas técnicas e com certeza isso passa pela questão ambiental então deputado é uma sugestão eu acho que uma reunião conjunta entre as duas comissões para a partir daí deliberar alguns movimentos que vai ser a médio e longo prazo muito obrigado muito obrigado Bertordino com certeza já está acatado aqui essa sugestão vamos conversar com o deputado Tito Torres que é o presidente da comissão de meio ambiente já iremos apresentar o nosso requerimento da comissão aqui e vou apresentar o requerimento lá na comissão de meio ambiente também é muito importante a gente poder fazer essa discussão conjunta com a presença da CEAPA como está aqui firme conosco hoje com a presença também da SEMAD através da secretária Marília e que nós possamos amadurecer esse tema e nos prevenir já para o futuro então essa preocupação sua do Guapo é extremamente pertinente nós temos esse mal cultural de que a partir do momento que passa um pouco o tempo a gente esquece e volta à normalidade e ano que vem julho agosto está batendo na porta de novo e nós podemos ter problemas ainda maiores então agradeço demais e vamos marcar isso o mais breve possível muito obrigado Bertodino eu agora vou passar a fazer a leitura dos encaminhamentos dessa audiência pública gostaria de pedir os nossos requerimentos aqui então nós procederemos agora a leitura dos requerimentos todos os requerimentos assinados por mim presidente da comissão pelo deputado Antônio Carlos Arantes e pelo deputado doutor Maurício que é membro dessa comissão o primeiro para que seja encaminhado a secretaria de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de providências para que seja intermediada a renegociação com as instituições financeiras do sistema nacional de crédito rural dos prazos de pagamento da dilação de prazo ou das carências necessárias em financiamentos do crédito rural já tomados ou mesmo da concessão de novos créditos a produtores atingidos por incêndios em 2024 que tenham afetado sua capacidade de produção ou causado prejuízos aos meios de produção seja encaminhado requerimento ao comandante geral do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a estrutura existente para combate a incêndios florestais nas diversas regiões do estado e a demanda de efetivo e equipamentos necessários para o estabelecimento de condições aceitáveis de atuação da corporação seja encaminhado ao corpo de bombeiros militar de Minas Gerais pedido de providências para que sejam mantidas em disponibilidade aeronaves de combate a incêndio nas diversas regiões de Minas Gerais e amplamente divulgados os canais e regras de acionamento desses recursos seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a SEMAD pedido de providências para que seja revisto o regulamento e orientados os agentes ambientais do estado de forma a eximir de atuação produtores rurais atingidos por incêndios que não houver identificação da autoria originados fora de suas propriedades ou causadas por ação de pessoas alheias à gestão dos estabelecimentos rurais limitando as autuações aos casos em que foi constatado nexo causal com a gestão seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais DR pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas e retirada de material combustível de faixas de domínio das vias estaduais em época coerente com o período crítico de risco de incêndio em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano seja encaminhado ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT no Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas e retiradas de material combustível de faixas de domínio das rodovias federais em épocas coerentes com o período crítico de risco de incêndios em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano inclusive instando as concessionárias de rodovia que cortam Minas Gerais para fazer o mesmo seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas e retiradas de material combustível de faixas de servidão das linhas de transmissão em época coerente com o período crítico de risco de incêndios em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano seja encaminhado ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja ampliada a faixa de manutenção e limpeza das faixas de domínio de rodovias estaduais ou que autorize o produtor rural confrontante nessas faixas de efetuar a limpeza seja encaminhado a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil SEDEC pedido de providências para que sejam adotadas medidas governamentais para estimular a criação de entidades municipais de bombeiros civis orientadas pelo poder público estadual e por fim gostaria de fazer a leitura do projeto de lei que será protocolado por mim e pelo deputado Antônio Carlos Arantes dispõe sobre a anistia a proprietários e produtores rurais de multas autuações e qualquer outro tipo de penalidade aplicadas por órgãos estaduais decorrentes de incêndios nos meses de julho agosto e setembro de 2024 nós protocolaremos hoje mesmo este projeto gostaria de agradecer imensamente a presença de todos acho que fizemos uma boa audiência temos muito a caminhar é muito importante nós darmos sequência nessas nessas deliberações que foram feitas aqui muito boa as intervenções da Faeng da Ciamig da Cana Campo da Polícia Civil da Ceapa da Alagro da Emater da Assembleia de Minas dos nossos assessores de todos aqueles que estiveram presentes aqui nós agradecemos imensamente vou passar a palavra para a sua fala ao deputado Antônio Carlos Arantes mas agradeço muito a todos por estarem aqui saíram de longe e estarem somando forças aí pelo nosso produtor rural num momento extremamente crítico que é esse das queimadas no nosso estado com a palavra meu amigo Arantes sendo bem rápido as considerações finais mas é para agradecer a todos também especialmente também a doutora Bianca Landau da Polícia Civil e cumprimentava também e junto normalmente quando tem essas prisões a Polícia Militar também é muito envolvida cumprimentava porque as prisões realmente quando prende não tem coisa melhor gente porque o prejuízo é muito grande então parabéns e não posso deixar de enaltecer também o trabalho o corpo de bombeiros gente como tem trabalhado esse povo a pessoa do Coronel Ergo também gostaria de cumprimentar todos os bombeiros de Minas Gerais pelo trabalho que eles têm feito também muito obrigado obrigado deputado Arantes a presidência agradece aos convidados desculpa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe todos nós muito obrigado a todos e aí a todos que Deus E aí 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 E aí